Paz e luz! Muita paz e muita luz no teu caminho Em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoados todos os teus caminhos E aonde você colocar a planta do teu pé, abençoado será esse teu caminho Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo Muita graça de Deus, muita luz de Deus na tua vida Em nome de Jesus, o nosso Deus que é rico, maravilhoso Vos enriqueça, vos abençoe com toda sorte de bênção Com toda graça de Deus, sua vida seja abençoada e iluminada Em nome do Senhor Jesus Lembre-se, é da vontade de Deus que você seja feliz Ele mesmo diz que ele veio a este mundo para que você seja feliz Em nome de Jesus E estamos aqui para te abençoar Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Divino Espírito Santo Seja bendita a tua vida, seja bendita a tua existência Em nome do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Bem, vamos conversar, né? Vamos conversar sobre tudo Mas eu quero começar a fazer um ping-pong Conversando sobre voto A lei do voto, tá? A lei do voto, né? E que o voto pode libertar você Já existem vários vídeos nossos com a lei do voto E se você souber lidar com a lei do voto Você terá sucesso em sua vida e conseguirá mudar o seu destino Olha só, a proposta é mudança de destino A proposta é mudança de vida, a proposta é felicidade Eu vim para que vocês tenham vida A proposta é mudança de vida, a proposta é felicidade Eu vim para que vocês tenham vida E a tenha com abundância A finalidade do Senhor Jesus Cristo envia a este mundo é essa Ele disse, eu vim para quê? Para perturbar vocês, para lascar vocês Não, ele veio para trazer vida e vida com abundância E nos dá espada, espada para lutar contra o mal Então, você tem uma espada, você pode usar Existem várias espadas que podem livrar você do mal E como quebrar maldições, pastor? O que é maldições? É bíblico esse negócio de maldição? Ou não é? Ou meu Deus? Eu vou dizer para você que é possível quebrar maldições usando a lei do voto Veja aí a lei do voto, Jairus de Assis Mas agora, eu vou fazer um ping-pong, tá? Ping-pong, ping-ping, ping-pong, ping-ping A lei do voto Primeiro, a lei do voto é universal A lei do voto, deixa eu ver aqui Eu fiz umas anotações sobre perguntas Então, como quebrar votos Como quebrar votos Pronto Votos, como fazer votos, como quebrar votos, como desfazer Enquanto eu estou falando Vocês também podem fazer pergunta dentro do assunto E também opinar sobre o assunto, tá? É E depois eu vou abrir Para nós conversarmos à vontade E vamos falar sobre tudo Tudo, tá? É, teremos hoje Dois encontros maravilhosos Que é agora de manhã, né? E a tarde, tá bom? Então, vamos lá Vamos fazer o ping-pong dos votos, né? Existe a lei dos votos A lei dos votos é universal Ou seja, existe entre homens, demônios, anjos Existe no planeta Terra Existe em Júpiter Existe entre os anjos Entre espíritos Então, é uma lei que não é uma lei só feita entre nós É uma coisa que vem É como se fosse um livre comércio É, é um livre comércio entre todos os povos de todos os universos Então, poderá haver votos Votos, acordos e alianças É a mesma coisa Voto, acordos e aliança É a mesma coisa Votos, acordos e aliança É a mesma coisa É, pode haver votos entre homens Homens e homens Homens e mulheres Homens e sistemas É, homens e anjos Homens e demônios Homens e coisas Pode haver um pacto Entre homens e espíritos Né Demônios também fazem pactos E são muito famosos Muita gente prefere fazer pacto com demônios Do que com Deus Né E pode haver pactos também Entre pessoas e lugares Já que os lugares são vivos Cidades são vivas E iremos falar sobre isso hoje Cidades vivas Né E também Sobre territoriais Os territoriais são especialistas Nessa questão de votos Pactos Né Então O pacto A lei A aliança Ela é universal Ela existe em todos os universos Porque existem vários universos Paralelos entre nós O universo dos anjos Dos espíritos Das coisas Deus Deus respeita o voto Se você quiser fazer um voto com anjo Deus respeita Se você quiser fazer um voto com satanás Deus respeita Deus respeita qualquer tipo de voto Ele não diz assim Olha Não faça voto com o cão dos infernos Não Se você quiser fazer Está livre Agora tem que saber O que é que vai acontecer Votos poderão ser feitos Desfeitos Alterados Anulados Né E é isso que iremos falar Olha Eu vou dizer pra você Se você fizer um voto bem feito Poderá mudar a sua vida Né Trabalhamos com isso Há muitos anos Eu já vi muitas maravilhas de Deus Na vida de muitas pessoas Não é questão de ser curioso É questão de você Querer mudar a sua vida E ter as ferramentas necessárias Para isso Né Vamos tomar uma aguinha Essa água está com azone Tá Tá não Tá não Vamos beber uma aguinha Bora tomar uma aguinha Bora Bom dia Bom dia a todos vocês Tomar ao vivo Tomar uma aguinha Bora Hum 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 Água do pote Cheizinha de rã E agora eu vou pedir ao universo Eu quero café Eu quero café Eu quero café Cadê o universo Cadê o universo Que não está respondendo hoje Meu Deus Universo Universinho Olha Tá vendo isso aqui Eu agradeço esse universinho Olha Obrigado Café com rapadura Sim senhor Cafézinho com rapadura Moído na hora Vamos tomar um café Bora Vamos tomar um café Obrigado Deus lhe abençoe Amém E vamos falar sobre o que Votos, pactos e alianças Mas é um ping pong Tá Deus te abençoe Deus te abençoe Joios de Assis Mundo dos pactos Joios de Assis Marisete Vamos tomar café Marisete L.A. Elayne Vamos tomar café Bora J.A. 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 Tá agora Tá agora Tá agora Tô agora Tô agora Toma café Tá agora Pai tu Joios Pai tu Joios Ótimo Então vamos lá Preste atenção Tá Então estamos falando sobre O que Pactos e votos Existe pactos e votos Entre Deus Entre o homem Se você olhar Na verdade Tudo é uma aliança Deus fez o homem Com o pó da terra Então houve uma aliança Entre Deus A energia masculina E a energia feminina Da terra Por que Deus Precisou fazer O homem da terra Pra que Deus podia ter feito A gente de ar Faça assim o homem Mas ele tem que fazer O bonequinho Isso é uma aliança Isso é um pacto A vida é uma aliança Entre a carne e o espírito Se essa aliança se quebrar Já era Já era Aí a pessoa Morreu Entendeu como é a coisa Então no momento Que o espírito sai Do corpo Já era A aliança é quebrada Né Então Pactos Votos Poderão ser feitos Desfeitos Alterados Minimizados Fortalecidos Israel É a capital Né De todos os pactos Todos os pactos Então É Até os patriarcas Faziam pactos Periodicamente Eles iam oferecer Na presença do paraíso Um sacrifício a Deus Foi aí onde Caim acabou matando Abel Foi exatamente Jerusalém Veja aí Jerusalém É palco Mistério de Jerusalém Jóias de Assis Caim foi morto Aonde Jesus foi morto Aliás Abel foi morto Aonde Jesus foi morto Os acordos espirituais São respeitados Independente da religião O cara pensa Que faz um acordo Com Satanás Aí vai para a igreja A igreja dos teólogos Aí levanta o dedinho E acha que ficou impune Mas ele recebeu o benefício E os espíritos Vão reclamar o benefício Então vamos dizer Que o cara é um satanista Ou um Um acordista Fez um acordo Com o espírito Da baixa da égua Fez um acordo Com o demônio Está entendendo Então Ele Vai para a igreja Do teólogosão Da baixa da égua A igreja Do teólogosão O cara das galáxias Celestial Tal Pronto Aí ele chega lá Aí ele fez um acordo Para ter mulher Dinheiro Filhos Tudo Então ele vai para a igreja Levanta o dedinho Faz Olha o dedinho Olha o dedinho Olha o dedinho Aí pensa que já Todos os pactos Feitos com Satanás Foi desfeito Pois bem Por isso que muita gente Vai para a igreja E fica pior Porque a igreja mexe Mas às vezes não quebra Está entendendo Me prova na bíblia Vai Chiqui Está na briba Está na briba Está na briba Está na briba Eu quero saber Se está na briba Eu acredito Se não está Não acredito Está na briba Quero saber Perante Jesus Não tem esse negócio De pacto não Tem Satanás não chegou Para Jesus e disse Tudo isso te darei Se prostrado me adoraste Porque tudo isso Me foi entregue Ele estava falando De um pacto Que foi feito Entre Eva Adão e ele Você está entendendo Que os pactos valem E Jesus Cristo disse Não, meu reino Não é desse mundo Mas Jesus já mudou Ele disse Eu não quero essa merda Não aqui Cheio de morte Cheio de desgraça Eu quero um reino Eterno Então Jesus Cristo Rejeitou o mundo Ele Esse mundo já era Por isso que o mundo Não gosta de Jesus Cristo Nunca vai gostar Porque o mundo Sabe que Jesus Cristo Não quer ele Essa manichula aí Esse cabaré Não Jesus Cristo Se você não quer Essa merda não Essa merda é tua Pode ficar com ele Fique Se entupa Mas olha Que Que ousadia Do demônio Oferecer para Jesus O mundo Mas ele não é todo O mundo é Mas a terra não é Então Não tem aquele fio de telefone Bom dia Ana Maria Bom dia Célia Não tem aquele fio antigo De telefone Que era cheio de fiozinho Quem que lembra Quem que lembra É um emaranhado de leis E Satanás é um dos caras Que mais usa a lei Para lascar os outros É Você pensa que Satanás É um analfabeto Satanás é um advogado Em dos bons Que anda de jatinho E aí Ele disse Olha Tudo isso eu te dou Se você prostrado Me adorar Porque tudo isso Me foi entregue Eu tenho até a escritura aqui Reconhecida em cartório Aí o que Jesus Cristo falou? Mentiroso Tinhoso Mentiroso Ele não falou isso não Ele disse Meu reino não é desse mundo Meu reino é eterno Só adorarás o Senhor teu Deus Então O Satanás tem direito sim Mas olha só Ele foi reclamar Como ele é tinhoso Ele foi reclamar Pedro para Jesus Ele já tinha pego Já Né Ele já tinha pego É É Judas Né Assim não dá Minha filha É minha boca A gente dá água Não dá para comer agora não Pode levar Ela torceu Tira gosto aqui para mim Olha a coisa boa Aí minha boca A gente dá água Então é o seguinte Preste atenção Ele disse Quem falou em Jesus Cristo Disse olha Satanás me pediu Né Satanás lê o Whatsapp Eu chego mais lê Ele Satanás me pediu Para cirandar na tua vida Ô Pedro Mas eu não permiti Porque ele já estava cirandando Na vida de Né Satanás já estava Cirandando na vida De Judas Aí queria Pedro também Aí foi pedir Olha como ele é enxerido Foi pedir a Deus A vida de Pedro Olha Porque ele sabia que Pedro Tinha feito uma besteira E Jesus Cristo Podia liberar ele Né Como Jesus Cristo Era o chefe Era o sacerdote Se Jesus Cristo Liberasse Entendeu Então Os pactos São feitos E são desfeitos De maneira diferente Pelo fato do cara Ser crentinho de Jesus Da igreja Pentecostalzinha de Jesus Ou do teólogozão De Jesuszão Não quer dizer nada Se Aí Mediante alguns pactos O que pode acontecer É que O espírito Que fez o pacto Pode tirar o que fez Ou pode matar A pessoa que fez O perigo está aí Ou a vida da pessoa Vira uma merda E a pessoa fica Dizendo É Deus Que está me provando Não é Deus É o satanás Que está atacando Porque ele tem um pacto Com você E você não está cumprindo Com ele E o que se deve fazer Um novo pacto Pegou ou não pegou Então Os pactos Podem ser feitos Entre homens E mulheres O casamento É um pacto Entre um homem E uma mulher Entendeu Entre um homem E uma mulher E a só só A só só A só só A só só o que? A só obra? Não A sociedade Ai eu pensei Que era entre a sua sogra Não Casamento É um pacto Feito entre a mulher M-U-L-E E o homem H-O-M-I E a só só Sua sogra não Sociedade Porque a sociedade Se mete Está entendendo? Então Não é só entre o homem E a mulher Entre o homem E a mulher E a sociedade A sociedade Que ele participa Seja um índio Seja um norueguês existe um pacto é um pacto social então quando o cara diz, eu tenho uma mulher e a mulher diz, eu tenho um homem eu tenho um pacto com um sexo feminino fulana de tal, entendeu com a minha coisa? aí se emenda o mundo espiritual, o material e tudo então o voto, o pacto é muito grande por exemplo, a árvore tem pacto com a terra a terra dá o que a árvore quer e a árvore devolve o que a terra precisa você está entendendo? é um jogo de pacto é um jogo de alianças Deus podia ter feito também a gente é mafrodita ou seja, a gente nasceria com pênis e vagina e nós faríamos sexo com nós mesmos e teríamos filhos quantos filhos nós quiséssemos não teria tanto noído entre homem e mulher mas a lei não permitiu Deus quis assim homem e mulher então Deus colocou a parte feminina na mulher e a parte masculina no homem o elétron e o próton o elétron e o próton esse átomo podia ter só próton esse átomo podia ter só elétron mas tem elétron e próton então é uma aliança e se essa aliança for rompida? se altera o núcleo olha, como a ciência e a religião se unem se você altera um pacto você altera toda a vida da pessoa então se você altera um átomo o átomo está correndo lá o elétron correndo e o próton atrai o próton é macho e o elétron na verdade é a elétron a elétron você não me pega você não me pega e o próton vou te pegar vou te pegar com o seu macho com o seu vicentão do filme da Copa de Cida ai, ele vai me pegar ai, então é o masculino e o feminino existe nos mundos você pensa que só existe o masculino e o feminino entre nós oh, coitado entendeu? então se você pegar e botar mais elétron do que próton o núcleo altera e ai, aquele átomo fica doido doido por isso que a eletroradiação abaixa a imunidade é e produz cânceres pegou ou não pegou ai, meu Deus do céu essa pessoa não pega será que pega? será que não pega? será que pegou? será que pegou só metade? a eletroradiação altera o DNA porque altera o núcleo e os elétrons e os prótos pegou ou não pegou? ai, a imunidade do cara vai lá para baixo então isso é porque há uma alteração eletroquímica está entendendo? então o elétron tem pacto com o próton e o próton tem pacto com o elétron então tudo na verdade é um pacto você é um fruto de um pacto sua mãe fez aquilo com seu pai e nasceu nada mais nada menos que você então é uma aliança uma aliança que as vezes foi feita no portão de casa as vezes foi feita no casamento formal não importa mas foi não importa as vezes na tribo do índio a vez no balifante mas foi feita entendeu? então esse negócio de aliança e pacto é uma coisa muito 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 profunda né e isso até nós mesmos se você pegar você no meio de você tem uma costura na mulher eu acho que não mas no homem tem né o homem tem uma costura como se fosse um saco costurado uma camisa costurada do mesmo jeito né do lado direito é a mãe do lado esquerdo é o pai então as informações mais fortes é do lado da mãe e do lado do pai o que que acontece os cordões nervosos eles são entrelaçados então a parte direita corre pela parte esquerda e a parte esquerda com a parte direita virgem quer dizer que o cérebro do hemisfério direito do cérebro tem um pacto com o hemisfério esquerdo do cérebro e a parte esquerda do cérebro funciona mais na parte direita do que a parte direita na parte esquerda e fica entendeu? tem uma costurinha assim ó parece uma costurinha de cangaia costura mesmo parece que alguém pegou uma linha e costurou o pé esquerdo é maior do que o pé direito todo o pé esquerdo é maior do que o pé direito porque representa o pai o pé direito a mãe então é um jogo de alianças e essas alianças vem através de leis e as leis são vivas e as leis são vivas viva como uma mulher viva como uma pessoa as leis são vivas elas são vivas a morte é uma delas então a morte não é um anjo a morte é uma lei viva a morte é um espírito então a questão dos pactos e alianças é uma coisa universal é uma coisa metafísica existe em todos em todos os mundos que você possa imaginar na sua cabeça tá? então vamos lá você pode se prender através de um pacto e pode também se soltar através de um pra quebrar uma lei só outra lei contra uma mulher só outra mulher contra um bruxo só outro bruxo contra uma lei só outra lei então pronto vamos lá os sacerdotes sabem utilizar essas leis o campeão de lei foi Abraão 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 nosso pai Abraão foi o campeão de lei não se deve fazer votos tolos e abestalhados cuidado com votos tolos e abestalhados o voto vai ficando mais forte a cada tempo que se passa por isso que as vezes a pessoa fica mais parecida com a mãe com o pai a cada tempo que se passa se trata de uma lei livre em todos os universos existe acordos lá em cima lá embaixo entre anjos entre demônios entre anjos caídos entre espíritos entre cidade tem cidade que não gosta do cara o cara não sai do lugar a cidade não gostou de mim pastor não gostou é como uma mulher não gostou não sai nem beijinho mas se ela gostou sai tudo sai comida sai tudo tem cidade que não gosta do cara lascou lascou como agradar a cidade aí outras técnicas existem várias técnicas evitar votos de tolo e excesso de votos a luz diz evite fazer votos com as trevas para não ficar sombrio mas se você fez votos com as trevas tem como desfazer e não morrer né é aquele exemplo do pai que matou a filha para Deus aquilo é um voto de tolo né é ele disse se eu ganhar a guerra eu mato a primeira pessoa que chegar para me receber depois da guerra e a primeira pessoa que veio receber ele foi a filha papai ele eita lascou ele pensou que era escrava pensou que era os outros mas como era a filha dele lascou lascou então ele fez um voto de tolo ele matou a filha para Deus está no livro da bíblia então o voto de tolo é aquele voto que é um voto abestalhado sem senso sem bíblia mas o voto é uma lei bíblica que o nosso pai Abraão usou né e depois Deus foi mudando as coisas mudando as coisas na vida de Abraão a vida de Abraão não mudou do dia para a noite mas a vida de Abraão mudou quando Abraão morreu Abraão estava no seu auge então é a questão do voto é que os anjos e Deus não gostam de fazer voto com o curioso ele gosta de fazer voto com quem quer mudar a vida o curioso ele quer saber para comentar para falar para gritar para cagar para mijar mas ele não faz merda nenhuma mas o homem que quer mudar a sua vida não é eu quero um voto para eu me casar para eu sair desse buraco nem que eu passe um ano dois anos mas eu tenho que sair dessa merda aqui senão eu vou ficar toda a vida nessa merda foi o que Abraão fez eu vou sair daqui eu quero uma geração eu quero eu quero eu quero um filhos abençoados aí Abraão fez voto a Deus Abraão insistiu Abraão fez voto com Jesus fez voto com o anjo Abraão fez voto com o anjo me prova na briba que eu sou teóloguzão da Baixa da Egua como é teóloguzão eu quero saber vocês estão nos originais bíblicos da Baixa da Egua tá bom teóloguzão tá na bimbra que Jesus visitou um cara chamado Mel 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 Melquisedeque ah Melquisedeque era o príncipe de Salém e o nome Salém era o nome de céu na época segundo ele era um sacerdote da terra era um príncipe um guardião chamado guardião de Dias então Abraão fez voto com o anjo e Jacó Jacózinho netinho tataranete tataranete de Abraão também fez é porque a turma eu estou falando para aqueles que querem mudar a vida quem acha que já tá bom tá bom demais fique do jeito que tá né os votos tem mistérios os votos tem mistérios os votos podem mudar a sua vida os votos podem mudar a sua sorte e seu destino tem que saber fazer o cara diz eu fiz um voto com o cão e agora o que vou fazer vamos alterar esse voto não pega e não paga não paga e ele vai botar no SPC o cão vai botar no SPC vai o cão vai dizer oi gente não vou perder nada meu irmão tem que ter um treco treco aí entendeu aí você fez o voto com o cão pra quê aí vem foto pra casar aí pode perder o marido voto pra enriquecer pode perder tudo como fazer um voto e não perder aquilo que ganhou então voto, aliança e pacto é basicamente a mesma coisa só que geralmente pacto é uma coisa que dura muito tempo e o voto é temporário não devemos fazer voto de tolo nem aqueles votos que a gente não pode pagar voto de tolo é aquele voto que a mulher fala se Deus me fizer isso eu passo dois anos sem dormir com o meu marido aí o marido arrumou uma quenga isso é um voto de tolo não tem nada a ver uma coisa com outra ah se tá entendendo então é até essas cidades que rejeitam a pessoa tem cidades que rejeitam tem cidades que aceitam a pessoa tem lugares que você chega lá e se apruma tem lugares que você chega lá e morre então isso vai muito com territoriais tem lugar que lugares cidades são como mulheres se gostar gostou se não gostar não gostou entendeu elas tem a característica delas e são vivas eu provo pra vocês cidades são vivas vou provar daqui a pouquinho deixa eu terminar sobre votos Jerusalém Jerusalém vós que matais os profetas que a ti são enviados oh Jerusalém quantas vezes eu quis vos acolher como a galinha acolhe os vossos pintinhos e vós não quisestes Jesus estava falando de quem? de uma cidade então cidades são vivas cidades são vivas ai meu pai são elas são vivas que nem uma mulher que nem uma mulher e elas aceitam a pessoa e elas também rejeitam pessoas tá entendendo? tem cidade que tem situações que tem pessoas que só sobem em algumas cidades eu conheço pessoas que em uma cidade elas bombam até ele mijando cagando todo mundo eita que cagada maravilhosa eu nunca vi uma merda dessa é maravilhoso tudo que o cara fazia nessa cidade a cidade apoiava a outra cidade não apoia aí ele enriquece e vai pra Baixa da Égua poder de rico vamos ver se essa cidade da Baixa da Égua recebe ele tão bem quanto essa cidade que deu tudo a ele é como uma mulher do mesmo jeito do mesmo jeito Jesus falou como se Jerusalém fosse viva vivivavá Jerusalém Jerusalém vós vós quem? vós tu vós Jerusalém será que eu sou um leso será que eu sou um idiota será que eu sou um fanático eu acho que eu sou meio abestalhado será mesmo? isso acontece é ô cagada isso acontece em igreja também isso acontece em igreja também gostei Isabel tem igreja que gosta de você se o pastor chegar no púlpite aí a igreja ele soltou um púlpite um cheiroso o púlpite mais maravilhoso do mundo eita que coisa bonita aí o cara vai pra outra igreja pensando que vai arrasar na outra igreja aí a outra igreja por que o celestial segundo a Baixa da Égua os escritos originais dos planetas a igreja e vamos curar por uma pessoa cura duas cura três a igreja tem igreja miserável que tem pena se vê o pastor comendo comendo um cachorro quente comendo um cachorro quente tem igreja meu amigo que compra carro zero e dá pro pastor então isso acontece é como se os ajuntamentos tivessem um espírito você tá entendendo? é eu já vi tanto 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 isso é a graça que a Bíblia fala tem lugar que dá uma graça pra você um amigo meu vivia em Campina Grande Fufu Lascado ele era radialista ele fazia três programas de jogo de futebol e fazia um programa de notícia ganhava um salário mínimo pagava aluguel meu amigo o cara vivia na Berlinda vivia na Berlinda de repente ele conheceu alguém de isso faz 25 anos de lá pra cá não tive mais contato com ele não tá e ele conheceu um cara lá de Palmas Tocantins e o cara disse rapaz vem pra que pra Tocantins e ele foi pra Tocantins passou um mês lá e Tocantins se apaixonou por ele aí ele vem aqui em Campina Grande e diz tchau pra quem te quer ele era muito conhecido aqui na minha cidade tchau que eu tô lascado devendo a todo mundo pagando aluguel ganhando um salário mínimo da rádio fulana de tal foi pra Tocantins ganhou uma casa ganhou um programa de televisão ganhou um programa de rádio né a última vez que eu encontrei ele saiu tô bem comprei meu carro a cidade a cidade se apaixonou por ele então ele recebeu tudio tudio entendeu como é a coisa que é que os caras vão ficar em Campina Grande vai ficar fazendo o que aqui aí embora a gente tem que estar perto de quem ama nós né então existe isso mesmo né existe essas coisas vamos falar sobre cidade viva tá as cidades são vivas e os guardiões guardam tudo anotam tudo e as vezes o problema não é que o guardião é mau é porque o guardião tem que cumprir a lei né os territoriais veja aí territoriais a mãe jogou praga o pai jogou praga o cara não consegue quebrar o territorial tá ali ó ela será a fufu lascada ela será a fufu lascada então eu não posso deixar ela não é que é o diabo é o próprio territorial que vai e lasca entendeu verdade pastor meu pai tem uma empresa foi pra igreja e perdeu tudo em poucos meses é porque tem algum pacto aí no meio alguma coisa acaba diz rapaz eu vivi até bem fui pra igreja me lasquei em alguns casos mas é assim tá tem jeito que é o contrário tem jeito que é lascado vai pra igreja e sobe mas aí tem que ver se tem pactos no meio uma promessa você tá entendendo aí tem que saber pelo fato de você ser crentinho de Jesus e santinho e gostosinho de Jesus não quer dizer que você vai fazer um acordo e de repente desfazer porque satanás cobra mesmo e os espíritos cobram o anjo cobra né é eu me lembro de uma mulher que fez um pacto o filho dela tava com muito problema ela fez um pacto com o nosso ministério eu disse assim será ele vai viver vai prosperar e vai ser feliz Deus virou o jogo que era marcumba diamante era uma coisa quase matou o cara quase matou botou o cara na UTI né então o voto se cumpriu só que ela fez voto com Joilson de Assis o ministério e fez voto com o santo fulano de tal ela mesmo crente fez voto com o santo né aí comigo ela cumpriu graças a Deus né faltou cumprir com o santo ela não sabe quem foi que atendeu ela ela fez com os dois aí um dia eu cheguei na casa dela disse pastor tem um sonho tão estranho e foi chegou um cara aqui na minha porta batendo palma pá 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 dona fulana dona fulana ela oi aí ela saiu tem uma caixa pra senhora ela jogou nos pés dela quando joga qualquer coisa nos pés é um alerta por isso que o caba diz se joga aos seus pés foi jogado aos seus pés tudo que é jogado aos pés no mundo espiritual dizendo olha se alerte quando é dado na mão é outra coisa quando é jogado nos pés é outra olha o mistério olha o mistério meu pai aconteceu a mesma coisa meu pai era marinha mercante começou a perder a família e emprego se mudou de país e mesmo assim perdeu tudo e morreu aí podia ser uma perseguição independente do lugar né isso podia ser uma macumba viu seu pai então seu pai era bem sucedido era da marinha mercante né então é o seguinte preste atenção era o santo de fulano de tal que eu não quero dizer qual é o santo e eu respeito muito esse cara né aí ela chegou pra mim e disse aí pastor eu digo não sei o que a senhora tem a ver com esse santo ela disse é foi lá fui cá e disse é eu fiz um voto com o senhor e fiz um voto com o santo fulano eu digo comigo a senhora pagou não foi foi então e o santo fulano eu não vou pagar não que eu sou crente eu digo sim mas pra que a senhora fez bem até hoje eu não sei se ela fez ou não fez mas ela teve vários problemas né ficou um tempo meio abestalhada teve problema o outro filho dela sofreu um acidente no mesmo canto que o primeiro sofreu é muita coincidência né depois de vários anos a pessoa sofreu o mesmo acidente do mesmo jeito da mesma forma que o anterior então essas coisas no mundo espiritual existem gente quem quiser se alerte disso tá existe você não é obrigado a fazer voto com ninguém você é obrigado a fazer voto você é obrigado eu pergunto de novo você é obrigado não é pois não faça mas se fizeram vamos ver aí como resolve essa situação não é estralado um dedo ou um crente que dá um gemido ai aleluia pronto eu já vi crente morrer por causa disso acaba temer mundo de pacto vem pra igreja não se cuidou em quebrar os pactos aí morre de acidente morre de doença de repente os espíritos cobram até Deus cobra Deus falou não é obrigado você fazer o voto mas se você fazer cobra cumpra porque eu sou Deus e cobro se Deus cobre imagina o satanás o satanás é pior ainda vamos dizer que Deus é como se fosse uma loja ele cobra mandando a cartinha e tal e o satanás é como o traficante ele cobra na bala tá entendendo é então eu não quero saber disso não Isabel Isabel não Claudiane isso aqui não me interessa são almas almas é né então preste atenção o voto pode te livrar né você tem que se ligar nas pessoas que te amam e que te escutam minha família meus irmãos são aqueles que me ouvem vai sempre ter um trevoso querendo perturbar e fazer sucesso em cima de você tá entendendo não é assim mesmo vê se ele faz sucesso com a outra coisa não faz não porque é trevoso só faz sucesso com a miséria dos outros meu pai era funcionário da união e bem sucedido mudamos de cidade e perdeu tudo olha só tá vendo então é bem interessante essa questão de cidades cidades são vivas tá cidades são vivas e a cidade gosta da pessoa como se fosse uma mulher quando a mulher gosta de uma pessoa o que você tem carinho, amor compreensão tem tudo quando a mulher não gosta você tá lascado vai ter uma bomba dentro de casa né e cidades são do mesmo jeito o lugar é do mesmo jeito e existem até rituais pra agradar a cidade entendeu e que isso fala se a cidade não te receber sai sacoda a poeira dos pés tal, tal, tal quando Deus fala de cidades países ele fala como se aquela cidade fosse viva como se fosse uma pessoa né paz e luz pastor depois tem uma oferta para o seu ministério no Pix Antônia Alves obrigado Antônia Jesus te abençoe tá em nome de Jesus amém então preste atenção olha bem é não deve fazer voto de todos votos que você não pode cumprir ou votos que você tem que obrigar as outras pessoas cumprirem você tem que fazer um voto que você faça e não que os outros façam é é ter cuidado quando se esquece o tanto de pessoas que fazem voto e se esquece e não tá no indivíduo também já tive muitas essas falhas também isso é do ser humano mesmo nós se encantamos com a bênção e esquece do abençoador né então é esse esquecimento dos votos se dá por vários motivos entre eles o fato do cara fazer vários votos o cara tá agoniado e quer que se cumpra então faz voto com todo mundo e depois não sabe quem foi que respondeu outro é existe um esquecimento mesmo um esquecimento mesmo já acompanhei várias mulheres vários homens e voto não é pra ser perguntado cobrado não quem faz é quem tem que se lembrar a pessoa pede um marido faz um voto a Deus depois esquece que fez o voto né depois esquece aí começa a acontecer coisas assim inexplicáveis porque o anjo do voto fica aguardando o voto ser cumprido por exemplo se você permitiu se você prometeu a Deus uma coisa no dia 7 de setembro então dia 7 de setembro vem um anjo buscar aí você chega lá 10 de setembro 15 de setembro outubro novembro o anjo fica agoniado e o anjo começa a dar sinal que ele tá ali aí ele derruba um copo ele faz um presepe pra você saber que você tá ali e quando o presepe não é feito pelo anjo é feito pelo demônio que o anjo segura então o anjo vai perdendo a força e o espírito que antigamente atuava começa a surgir com a força entendeu pastor isso não é de Deus não anjo de Deus fazendo presepe anjo de Deus dá espada na cara do cara anjo de Deus corta a perna do cara tem que saber os seus conceitos sobre o anjo de Deus o anjo de Deus até mata as pessoas é o anjo de Deus não queria matar balão o anjo de Deus não cortou a perna de Jacó porque o anjo de Deus não derruba um copo é é agora assim se a pessoa dizer eu não quero mais esse voto aí ele não vem mais ele não vem mais porque ele vai ficar preso naquela dimensão você tá entendendo vamos dizer você fez um voto eu vou fazer um voto pronto eu vou dar assim sete cestas básicas para o pastor distribuir lá na igreja dele pronto você é obrigado a fazer? não é agora se fizer faça de coração não faça com pena não se você não puder dar sete dá uma se não puder dar uma você não é obrigado a dar tá entendendo? eu vou mandar um real pelo Pix pronto você tem que fazer um voto que você possa fazer você não vai dizer eu vou mandar um caminhão eu vou dar uma não se você não tem força para fazer isso não faça vou dar um avião para o pastor Jesus não mas você não pode você não tem avião então eu vou dar um real pronto você tem que fazer segundo a sua força aí o que acontece? nesta data o anjo desce nesta data o anjo desce e ele fica esperando o que foi prometido a ele já que o se o voto foi feito envolvendo anjos aí ele fica e você ele fica escutando aí ele diz eu vou derrubar esse copo aqui o copo saiu eita então ele fica fazendo umas presepadas para dizer eu estou aqui rapaz ele aparece para a pessoa tá entendendo? é isso acontece demais eu já vi isso demais eu já vi até comigo mesmo até comigo já aconteceu isso né e a pessoa conversando com o irmão o anjo de Deus não faz isso não e se o anjo pegar uma espada e cortar a tua perna o que é que tu diz é de Deus ou do diabo? é do diabo é não porque o anjo cortou a perna de Jacó e era de Deus veja que está tudo na Bíblia se o cara não quiser acreditar não acredite você não é obrigado a acreditar então o anjo de Deus fica quando não é o anjo de Deus é o cão que ele segurou vamos dizer que você fez um voto para segurar um cão então o anjo de Deus está ali aí quando o voto vai ser não cumprido o anjo de Deus vai perdendo a força a força é o voto vou te mostrar na Bíblia tá a força é o voto a força de Israel é voto Israel é tamanho da Paraíba gente Israel é tamanho da Paraíba e a metade de Israel é deserta como é que uma nação tem tanta força no mundo nós somos um gigante enorme não temos nem a metade da metade da força de Israel porque é uma nação sacerdotal entendeu então o cara eita rapaz eu prometi abaixar da égua aí vai lá aí o anjo pega recebe agradece e vai embora ele vai embora para a dimensão dele mas se você não faz ele fica preso dois três quatro meses aí ele fica frustrado ele fica irado é isso aí tá entendendo é então e tem outro perigo também chega uma hora que ele vai embora né mas a pessoa pode dizer eu não quero mais esse voto pronto aí hoje tudo bem valeu vou embora pronto voto de Deus não prende ninguém mas só que quando ele vai embora o cão hã hã repreenderia o devorador então existe o devorador quem segura esse cachorro pitbull é o anjo com a espada deste tamanho aí o cara não não diz não vai anjo eu não quero saber de tu não aí o cachorro hã 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 pelo amor de Deus cumpra um vamos dizer que você prometeu dar dez pão aí mas pastor uma coisa está tão difícil depois dê um dê meio pão isso não acontece com satanás as pessoas que fazem pacto com o demônio eles fazem abundante os caras eu prometi dez boias ao satanás eu vou dar é doze é eu prometi dar mil reais ao bruxo eu vou dar é dez mas com com cristão não cristão às vezes fica com pena eu prometi dar uma galinha a Deus mas não vou dar uma galinha a Deus não vou dar um ovo eu vou dar aquele ovo goro a Deus aí Deus vira a banca Deus não quer Deus não quer então para satanás nós somos extremamente abundantes e para o diabo nós somos extremamente entendeu é então é a questão do voto e do pacto é uma lei e ela a religião não anula essa lei você pode ser católico pode ser espírita se você for pelo amor de Deus o que você for na vida se proteja aí você se protege do jeito que você 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 sabe se proteja você não confia não eu sou da igreja fulana de tal é você é ministro de genaro é sou eu sou da igreja pré-pré ah tu é da igreja pré-pré é hum cuidado tu mexeu com muita fera viu tem que acabar que não dá um boi para o demônio matar tu não tem que acabar que dá é é mil boi mil boi pegou ou não pegou ah eu sou crente ainda disso eu sou eu sou ministro tá confiando demais velho tem gente que quando pode mata com revólver quando não pode mata na bruxaria e isso olha qualquer homem que seja o que for na vida vai ter vai ter gente a favor dele tá entendendo vamos dizer que genaro ele é presidente da sábia aqui da paraíba aí vai ter pastor padre vai ter macumba vai ter tudo a favor de genaro mexeu com genaro aí os caras epa um reza outro ora outro faz macumba você tá entendendo aquele cara ali é só o ponta atrás dele é os feras entendeu então é cada um que se proteja se você tem um mercadinho se você é político se proteja que a macumba corre doida na política você vê assim a política só acordos e acordos mas aquilo tem muito mais do que acordos né é aquilo tem uma tem feitiços e mais feitiços como o rei o rei tinha o negão dos peitão para proteger ele com a espada o rei tinha o palhaço para fazer a palhaçada para ele o rei tinha a nega para balançar a bunda para ele ficar olhando e o rei tinha um sábio um bruxo ou um sacerdote que orienta a ele e rezava por ele todo dia a Maria cheia de graça a Maria cheia de graça então você tem que fazer um acordo com o mundo espiritual também meu amigo aí você diz não eu quero só o palhaço a nega da bunda e o negão dos peitão sim mas vai ter o cara lá que vai jogar encantamento uma pisada num prego uma topada pode mudar o destino da pessoa está entendendo? e uma facada pode não mudar pode mudar para melhor entendeu como é a coisa? quando você faz um voto com Deus você leva um topado e cai nos braços da benção quando você não faz voto com Deus você está a sua sorte aí se a sua sorte for boa se não for você está entendendo sim ou não? é então vamos lá vamos ver aqui então voto começou Abraão é o campeão de votos fez voto com o anjo Melquisedeque fez voto com Deus fez voto e mais voto e voto e mais voto depois veio Jacó Jacó fez voto com Deus em Betel fez voto com Deus não sei aonde fez voto com o dízimo fez voto com o anjo lutou com o anjo aquela luta do anjo com Jacó era um pacto você acha que um velho tem poder de lutar com o anjo e vencer se um anjo mata 120 mil homens não mataria um velho também? hã? existe hierarquia no mundo espiritual gostei viu Maria Micheleto existe hierarquia dos votos também existe hierarquia dos votos existe hierarquia no mundo espiritual se o cara faz um voto e não está dando certo é porque tem um outro voto e o negócio é o seguinte que o pai pode fazer um voto pelo filho a avó pode fazer um voto pelo neto agora se a avó faz um voto com o cão com o neto a mãe ao saber faz voto com Deus então a mãe tem mais força a hierarquia mas só que para o voto derrubar o outro leva um tempo por isso que pessoas que tem muito voto e muito pacto na família demora em engravidar porque as vezes o anjo não quer que a pessoa puxe o DNA daquela pessoa e tem que esperar a lua tal para puxar o DNA da outra quem pegou pegou então existe hierarquia no voto vamos dizer pastor sim a minha a minha avó era era bruxa e era a gente escondia as vassouras porque se ela visse uma vassoura ela voava ela fez voto com tanta com a cabra preta com um bocado de coisa e foi aí minha mãe foi e fez um voto também então quem é mais forte a avó ou a mãe aí é uma hierarquia só que a mãe o voto é mais novo então vai levar um tempo para o voto da mãe derrubar o voto da avó entendeu sim ou não Israel é abençoada é um povo inteligente mas não é nem tanto por causa de inteligência é voto e Deus mesmo disse vocês pensam que são os maiores os maiores povos da terra não ao contrário vocês são menores vocês estão assim porque eu fiz um acordo com o vosso pai então o acordo de pai serve o acordo de mãe serve e existe uma hierarquia hierarquia nessas coisas aí isso é emaranhado de leis e a lei é viva viva como fosse uma mulher uma juíza né aí depende do voto depende do que ele vai enfrentar vamos dizer a sua avó fez um voto para você aí depois você faz um outro voto quem é mais forte você então mas para esse seu voto derrubar o da sua avó que foi feito há 30 anos atrás leva um tempo é esse tempo que vai determinar é o que foi feito entendeu como é a coisa então por isso que tem gente que faz voto e pega porque não tem ninguém que fez voto para ela com outra coisa entendeu é o irmão ficava sonhando com o Santo Onofre toda hora Santo Onofre é o santo dos bêbados né a característica a parte positiva dele é submissão a parte negativa é pobreza e cachaça né mas ele ficava sonhando direto com isso a mãe fez um voto antes de ele se entender de gente e ele era crente da igreja aleluia aleluia eu sou quente sou quentinho diz Jesus aleluia eu sou quente sou quentinho sou quentinho diz Jesus só que o pacto ainda estava funcionando e ele não conseguia nada na vida porque estava submisso a um pacto então ele tem que fazer um outro e esse outro leva um tempo para está entendendo como é a coisa então as leis são vivas o exemplo da lei é a morte a morte é viva a morte não é um anjo a morte é um espírito então Abraão fez sanção a força de sanção o bicho dos peitão sanção era bonito era um bicho dos peitão sim mas a força de sanção não vinha dos peitão vinha das colchonas que ele tem umas colchonas não era a força de sanção vinha do cabelo não era do cabelo e era da onde? do voto a força de sanção não era o cabelo não era o cabelo do sovaco nem da cabeça a força era o voto e o anjo pediu para não cortar nada então sanção era todo cabeludo era um homem cabeludo era então quando se cortou o cabelo se quebrou o paquito e quebrando o paquito que era a lei do nazireado pacto do nazireado lei do nazireado existem centenas de leis que os judeus fazem há muito tempo a gente não descobriu a roda não existe muito então quando Dalila cortou o cabelo de sanção quebrou o voto e sanção ficou fraico ai eu estou tão cansado tá entendendo? sanção não podia nem segurar uma cabra antes sanção matava mil homens com uma queixada de jumento agora se uma cabra der uma amarrada na bunda de sanção sanção não consegue ai eu estou a minha bunda tá entendendo? a força era o pacto foi humilhado foi cego mas ai os cabelos começaram a crescer novamente e o pacto retornou a força quando Israel esquecia do pacto Israel levava bomba quando Israel voltava ao pacto ela se fortalecia a força era o pacto tá entendendo? a força de Israel sempre foi o pacto você acha que Deus tirou o povo de Israel do deserto? porque a escravidão é a coisa mais horrívelzinha da vida sim isso é poesia sabe por que é poesia? Deus não tirou Israel porque ela estava escrava não Deus tirou Israel porque tinha pacto tinha centenas de povos escravos na época inclusive pela Briba você vê que Israel praticava a escravatura e depois que saiu do Egito ainda continuou sendo escravista e os principais negreiros do mundo eram os judeus então não era escravatura Abraão tinha uma escrava chamada Aga lembra da escrava? que a Bíblia chama de serva escrava serva a escrava era a mesma coisa se Abraão tinha uma escrava então Deus não era tão contra a escravatura Deus nunca falou Abraão Abraão você tem uma escrava que escrava Abraão uhul isso é uma bicha bonita não Deus nunca falou nada isso é o sistema humano mesmo Israel era escravista depois que Israel ficou escrava Deus libertou Israel não é porque ela era escrava não é porque tinha um pacto uma aliança você está entendendo? sim ou não? Israel é tão bonitinha tão celosa é gostosa eu vou libertar que os outros se lasquem para lá mas Israel eu vou salvar não ele salvou Israel porque ele tem um acordo com Israel você está entendendo? e esse acordo ele entrou em cena e lascou o faraó depois que Israel saiu do deserto foi para baixo da égua ela tinha escravo até o talo está na bíblia Israel tinha escravos se fosse a escravidão o motivo de Deus tirar Israel do deserto então Deus diria não terás escravo entre vós mas você encontra até no livro de Levítico no próprio deserto dizendo não pode castrar o escravo então o cara podia ter escravo só que não podia castrar o escravo entendeu como é a coisa? então não foi a escravidão foi o pacto Israel já foi destruída 18 vezes e 18 vezes se levantou então se proteja a melhor maneira de se proteger é um pacto bem feito nossa que Genaro foi lá e Israel fazia o que? a Israel é tão linda então preste atenção então não faça pacto doido mas é uma lei não se trata de barganha bem se você achar que é barganha não faça nem se aproxime é mas não é barganha mas também se a pessoa quer uma bênção material você também tem que ter um voto material o cara quer ganhar rios de dinheiro e dar centavos para Deus é um miserável está entendendo? ah eu quero ser um grande empresário eu quero ser abundante eu quero saúde sim e para Deus um centavo e pronto se falar mais é porque está roubando é ladrão está entendendo? é Sara chegou a se deitar com o faraó porque os bois de Abraão se multiplicaram não ela não chegou a deitar com o faraó não os bois de Abraão foram presentes do faraó o faraó deu muitos presentes era o costume da época comprar a mulher como Sara era irmã de Abraão ele tentou comprar a irmã com muitos bois mas ele não conseguiu coabitar com ela não tá é então havia pessoas que escolhiam serem escravos não não tem isso não ah eu quero ser escravo meu sonho é ser escravo me escravize uuuu não 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 tinha isso não não tinha dívida o cabelo não conseguia pagar a dívida a mulher do cara e o cara era escravo escravo era no cacete esse negócio que Israel não tinha escravo quem é o teólogozão que fala isso? teólogozão tem cuidado porque Israel tinha escravo e o cacete comia não era com licença escravozinho faça isso pra mim vai porra se não fizer apanha vai agora é o sistema mas o que podia fazer Israel sempre teve escravo inclusive Iaga era uma delas tá entendendo e a lei dizia se a mulher deixar o cara pode pegar a escrava na verdade as pessoas às vezes não conhecem a cultura de Israel a cultura de Israel permite o cara na época ter duas três mulheres e se as duas três mulheres tiveram se menstruar o cara pegava a empregada assusta né ai tá na lei então rasga a bíblia era a cultura da época Abraão não quebrou a lei apenas Abraão usou a lei a mulher não mandou dormir com ela tá dormido dorma aqui rapaz dorma era escravo escravo mesmo do cacete entendeu é então é o seguinte esse negócio assim ah Israel tinha escravo porque algumas pessoas não tô dizendo que você tá falando isso mas muita gente diz isso né ah Israel tinha escravo porque ah eu quero ser um escravo é um escravo eu acho que ia aparecer muita mulher pra ser escrava de Abraão né um vai baludo daquela hein ia ter mulher que dizia me escravize amar as minhas mãos um velho rico poderoso na área espiritual e na área material ia ter tanta menina de 20 anos querendo ser escrava de Abraão é mas na verdade a escravidão vinha de vários motivos pessoa que não pagava a conta e Israel ao contrário aquela época da escravidão não era negros que era escravo era qualquer um era escravo qualquer fila da mãe era escravo só basta o cara dever e não conseguir pagar não tá na bíblia eu estou devendo a fulano e ele vem pegar minhas filhas e meus filhos como escravo e eu também não tá na bíblia aquela viúva que chegou pra ele pra eles eles dizem eu tô lascada eu tô devendo muito não teve uma multiplicação do azeite lembra do azeite aquela multiplicação do azeite foi pra pagar o cara porque se o cara não recebesse ele levava os filhos as filhas ainda pegava a véia pra levar pra fazer um treco treco com ela quando desse um tempo porque ela tem muitas mulheres entendeu então quando a gente estuda história bíblica a gente se assusta porque é totalmente diferente da ideia que nós temos hoje de delicado pra ser crentinho é delicado ui ui assim com licença posso adentrar ui se você pegar uma fita cassete do Paraguai você vai pra um inferninho se você dizer que você é uma pessoa feinha era uma bagunça da molesta meu irmão agora com Cristo é outra coisa mas Cristo também não mandou ninguém soltar escravo não Cristo não se meteu nessa área não tem coisa que Cristo não se meteu casamento Cristo não se meteu o casamento na época era totó totó o que? totalmente diferente do de hoje não existe casamento bíblico hoje de jeito nenhum nenhum pastor é casado biblicamente ainda pegava a velha pegava porque o seguinte era o direito do senhor pegar as escravas tá entendendo? a escrava não tinha opinião se ele dissesse vem a cá vamos fazer sexo agora ela ia dizer o que? não ela não era escrava e se ela fosse casada um homem escravo o marido não dizia nada isso aconteceu até agora há pouco 1500 aconteceu até agora há pouco então naquela época de Cristo era mais ainda a escrava era trocada por um jumento rapaz eu tô querendo um jumento novo quanto é que tu dá pelo jumento? eu dou aquela aquela morenona bonita ali ah não mas meu jumento vale mais do que ela mas tu já vi assim o cabelo daquela daquela mulher coisa linda? ah vamos conversar né? é mas meu jumento vale mais vale nada rapaz aquilo ali meu amigo na noite de lua cheia e é é rapaz vamos trocar bora bora mas ainda quero uma volta pelo meu jumento mas meu amigo eu tô dando uma mulher novinha vê os dentes dela isso era a época e aí o que falar? hã? não existia beijo na boca esse negócio de pegar em mão nem mulher dormia com o homem na cama só pra fazer aquilo né? é então é o voto ele sempre existiu Israel é cancã piã de voto né? e teve até cara que vota com todo mundo um homem chamado Salomão 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 fez voto com Deus com o diabo com o cão 72 espíritos com o baal com a mulher ele saiu fazendo voto ele é tão esperto que eu acho que ele enganou o diabo alguma coisa Salomão fez que enganou o diabo eu não sei disse que quem enganou o diabo foi a mulher né? mas Salomão era mais sabido que a mulher né? eu não sei se essa queda de Salomão foi uma queda ou foi uma jogada de Salomão Salomão era tão sábio tão sábio que ele era capaz de enganar até o diabo né? não na época não mulher quem deu valor a mulher foi Jesus tá? por isso que era contra o divórcio porque quem divorciava a mulher era morta ou ia pro cabaré né? então é estamos falando sobre voto peraí que a gente já vai vai e à tarde eu vou responder mais perguntas então voto não seria barganha tá? Deus não gosta e não faz voto com gente miserável se a pessoa for miserável ou seja tiver pena não faça não vá na sua força vá juntando seis centavos esconda debaixo da cama e não faça nada pra Deus a não ser ser crente ir pra igreja e outra coisa tem coisas que não tem nada a ver com a salvação você pode ir pro céu debaixo de uma ponte e você pode ir pro céu em cima de uma cobertura na beira-mar tá? não tem a questão financeira e da vida atual não tem nada a ver com a salvação só que o cara morre muito sofre muito então você veja assim época contemporânea de Cristo que eu falo sobre essas coisas que muitas vezes ninguém fala porque escandaliza é um choque cultural muito grande se a mulher cortasse o cabelo naquela época ela dizia eu não tenho homem eu sou de qualquer um você tá entendendo? por isso que a Bíblia chega a proibir cortar o corte de cabelo porque na época a mulher que cortasse o cabelo ela tá dizendo eu sou uma quenga eu sou de qualquer um ou eu sou uma escrava porque a escrava tem o cabelo cortado ou eu sou de qualquer uma então por isso que aí a Bíblia não corta o cabelo não né? você tem que compreender mais ou menos a cultura da época e a cultura de hoje mas Deus ele atravessa culturas né? nos ensina a fazer um voto de prosperidade de proteção é um ensino direto é um ensino direto e tem um voto que a gente faz há muitos anos muitos anos e tem muita gente que está comigo há muitos anos tem pessoas que me acompanham há 10, 15 anos e tiveram a vida totalmente transformada não pelo pastor João Ilse de Assis que o pastor João Ilse de Assis é humano ridículo é pequeno porque todo homem é pequeno mas Deus é grande é porque você pode manobrar as leis ao seu favor Satanás não manobra as leis ao favor dele você pode manobrar as leis ao seu favor as mulheres eram sacerdotisas e as sacerdotisas costumavam manobrar essas leis da prosperidade da vida foi isso que o faraó viu na mulher de de Abraão porque a mulher de Abraão era uma sacerdotisa era de um povo chamado Ubaidas ou roxos roxo 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 é com x ou com ch roxo era um povo roxo que era que deram origem aos sumérios né então quando a sedução do rei de antigamente não era cabelo grande, bunda grande peito grande não era raça ela era uma raça sacerdotal e ele queria ela tá entendendo então por isso que ele tomou ela de Abraão né pra fazer um voto tem que ter uma ligação a carta é uma das ligações tá tem que ter uma ligação entre o sacerdote e a pessoa então é o seguinte votos são feitos entre anjos e demônios a bíblia fala no livro de Enoque que anjos do mal fizeram votos para possuir as mulheres e entraram em acordo demônios fizeram acordo com Lúcifer Eva fez acordo com Lúcifer e Adão também esses acordos são livres e eles podem alterar a matéria geralmente onde tem muito pacto muito voto a matéria é alterada é crianças podem nascer sem vagina sem pênis ou com dez dedos há uma alteração genética nas pessoas que tem voto Israel é geneticamente transformada Israel ela tem o DNA transformado por Deus né e Deus manobrou o DNA de Israel todo legalizado até Jesus Cristo você pode ver aí na Briba veja aí na Bíblia na Briba que 14 gerações mas 14 gerações por que 14 gerações porque não 5 porque não 8 14 gerações mas 14 gerações a mulher sacerdotisa sempre foi usada né nas religiões pagões eram através de sexo como o carnaval o carnaval é um culto um culto a baal era um culto sexual aquele culto que foi feito lá no deserto as pessoas não falam mas aquilo era uma suruba quando Abraão chegou e viu o povo adorando ao bezerro de ouro aquela adoração ao bezerro de ouro era suruba era um cara de sacerdotisa dando para todo mundo isso irou irou a Moisés de tal forma que Moisés jogou as taubas e quando ele jogou as taubas a terra se abriu e a turma caiu dentro e morreu não eram eles lá ai o bezerro de ouro ali tinha muitas magias ali tá entendendo aquela festa do bezerro de ouro era parecida com o carnaval antigo que tem a parte no centro do carnaval e tem a parte safadinha do carnaval na parte antiga do carnaval eram usadas mulheres sacerdotisas e é exatamente nessa época que há uma ligação planetária agora no carnaval já que nós estamos no carnaval existe um alinhamento planetário de Júpiter com a Baixa da Égua não sei o que lá por isso que o carnaval muda de datas porque ele é planetário ele é segundo os planetas do céu e tem planetas na terra é é é então quando se dava o alinhamento aí se fazia a festa do carnaval gosto, gosto, gosto então é é a questão de votos existem votos com demônios com anjos com ídolos com santos os territoriais anotam tudo presta atenção os territoriais anotam tudo o que é bom e o que é ruim por isso que os antigos diziam menino cuidado no que tu fala se o anjo passar e anotar tu está lascado ei cuidado cuidado está lembrado disso aí? hã? então é o seguinte é principalmente às 6 horas da manhã né antiga Saturnália dos romanos Saturnália eu não entendi como era essa Saturnália os romanos tinham era um culto de suruba né aí todo mundo ia pra lá porque pegava todo mundo pegava todo mundo na verdade era um culto né era um culto aí a questão dos votos e pactos a sacerdotisa seriam mulheres que tem capacidades energéticas né especiais e elas eram capazes né se os anjos dizerem amém lascou é verdade Maria Micheleto todo mundo tinha medo disso aí meus avós né minha mãe olha não fala besteira não principalmente às 6 horas da manhã e às 6 horas da noite que é a hora do anjo porque o anjo ele passa aí o cara diz fulano vai se lascar aí o anjo escuta e diz fulano vai se lascar quem disse a mãe a mãe pronto aí você já está com problema com o territorial o territorial é um demônio não mas ele vai cumprir isso aí entendeu aí o cara joga uma pedra para cima aí o territorial empurra para a cabeça do cara a bíblia não diz que as palavras podem mudar o curso da vida podem mudar Saturnália é representado pelo planeta Saturno que é referente a Satanás e o anticristo e é rapaz não sabia disso não eu sei o seguinte que o carnaval era um culto é aquele culto possivelmente agora nessa época de fevereiro foi lá no deserto lá no deserto houve isso lá eles saíram do deserto em abril né então em fevereiro e abril sim mas eles passaram um ano passaram o mar vermelho e tal lá no deserto eles fizeram lá aquele culto de ouro lá aquele culto era suruba era uma orgia né e já era de costume que o carnaval não nasceu em Roma o carnaval nasceu em alguns cultos egípcios né depois levado para os judeus que viveram 400 anos no Egito os judeus viveram quase a idade do Brasil no Egito né e aí o culto era mediante a conotação da lua do sol não sei de que de planeta por isso que o carnaval muda de data muda de data e o culto era rezar e orar não era surubá era todo mundo com máscara era 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 o culto era sexo era então é a lei dos votos podem alterar a vida da pessoa e os anjos podem trabalhar a favor da pessoa veja que é quando é Jacó foi abençoado ele viu os céus abertos e os anjos descem e subindo isso quer dizer quer dizer o que quer dizer que os anjos iam trabalhar por ele aí ele vota o voto do dismo entendeu voto do dismo as leis são vivas como uma mulher seria muito difícil a gente pegar é como se por exemplo houvesse um livro quem é que vai me entender aqui ei psiu 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 um cheiro de todos vocês tá nos homens e nas mulheres também olha é como se fosse um livro livro da baixa da égua pronto e esse livro fosse cheio de leis esse livro fica vivo aí o livro de oi bom dia eu sou o livro da baixa da égua ah eu vou passar por aqui não segundo o meu capítulo versículo sal você não pode passar por aqui ah eu vou por ali não segundo o versículo meu capítulo tal você não pode passar por ali ah eu vou voltar ah voltar você pode segundo o capítulo tal então a lei é viva a lei é viva é como se fosse um espírito um espírito mesmo uma mulher e ela se apresenta e parece com Nossa Senhora é incrível né é a igreja a igreja evangélica e a igreja católica tentaram evangelizar o carnaval a igreja católica tentou várias vezes por exemplo a festa de São João aqui no Nordeste é linda é a coisa mais linda do mundo mas a festa de São João é a colheita dos índios aí a igreja católica foi lá e transformou na festa de São João na fogueirinha de São João ela foi transformando a festa dos índios em festas religiosas e ela tentou muitas vezes fazer o carnaval se tornar uma festa religiosa tentar trazer inocência para o carnaval mas o carnaval tem um apelo sexual sex, sex, sexual não dá para tirar tá entendendo os irmãozinhos que tentaram fazer bloco de Jesus os irmãos iam acabar para ir atrás da moita cadê os irmãos que estão evangelizando estão evangelizando uma loura ali atrás da moita tá eita que evangelizada evangelizei tanto isso aconteceu com a igreja evangélica aconteceu com a igreja católica o carnaval ele não se dá com a igreja incrível né há um treco treco um tesão no ar no carnaval e até essa conotação planetária aí deixa o cara mais sensível para brigar e para amar é essa época agora do carnaval é uma época extremamente sensível para duas coisas brigar amar é é a conotação planetária a mulher fica fervendo é a conotação planetária foi foi dia 11 bota aí é é linhamento planetário dia 11 agora nós estamos no dia 14 estamos alinhados aí a mulher fica fervendo aí a igreja católica tentou demais fazer isso demais a igreja católica é a nossa mãe eu respeito muito a igreja católica a igreja católica é muito forte é os crentes de que ela não presta e cai do mesmo jeito o que a igreja católica errou os crentes estão errando do mesmo jeito e às vezes pior né é a festa da carne aí depois vem o bloco Jesus e a ave maria todo mundo com Jesus é bom a dessa com Jesus é bom mas existe um apelo no treco treco todo mundo não tem treco treco aí depois cadê o irmão o irmão está ali atrás da moita evangelizando a lorona lá ó e cadê o outro irmão está com a morenona lá atrás daquela outra moita mas rapaz estão evangelizando estão evangelizando demais estão é é porque existe um está entendendo existe um uma conotação planetária da fertilidade qual é o planeta aí que manda nisso é Júpiter não é Saturno não é Vênus eita posso fazer um voto da vida sentimental e prosperar sim pode sim você tem que se proteger nos votos tá eu vou ensinar pra você como se proteger nos votos é é é um período o período onde faz né a questão a questão do encontro religioso né é é muito bom né muito bom é Vênus Vênus é o planeta da tesão né o Deus Vênus é um Deus sexual né é inclusive a a imagem dele tem isso aí né é então é um alinhamento com Vênus então o carnaval é feito em alinhamento e aquela festa do cordeiro lá foi feita nisso né é a questão que a carne fica mais ativa no carnaval dá mais vontade de fazer besteira entendeu mas o cara vai buscar a Deus é outra coisa ele vai se concentrar em Deus entendeu mas se o cara fica ali Jesus é bom aberto a irmã Jesus 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 entendeu a minha coisa é então pactos e votos o carnaval é um pacto e quem é o Deus do carnaval não é mamon e quem é mamon mamon não é Beuzebú demônio no touro o Deus da carne né Vênus é o planeta do amor né mas o amor é Eros né sexual as mulheres são Vênus e os homens são Marte até nisso tem né é o voto atende a todos os pedidos com Deus não com o diabo ele tenta fazer tudo né mas com Deus não por exemplo a mulher que é o homem da outra Deus não vai atender esse voto vai o cara que é a mulher do outro eita eu vou fazer um voto aqui para casar com a irmã fulana esposa não Deus não vai entrar nessa aí não está a diferença entre o voto com Deus e o voto com o diabo né é então Mamon é o Deus da carne das finanças de tudo por isso que ele é gordão ele é grandão não tem rei Momo magro é um homem touro Mamon Dargon e Moloque são as mesmas pessoas podem crer nisso tá é é o mesmo Deus Dargon Moloque aí tem Baal Baal Péó tudo a mesma questão né então o voto pode te livrar do mal esses grandes homens que estão no poder eles tem voto ou com o diabo ou com Deus mas eles tem algum tipo de pacto algum tipo de reza que protegem eles entendeu porque o mundo o mundo é muito ativo é pode até haver pactos com animais né é com pessoas com cidade você pode fazer um pacto com a cidade a cidade vai ouvir e a hierarquia dos votos a hierarquia dos votos é o seguinte por exemplo um voto feito pelo seu tio não é tão forte quanto o voto feito pela sua mãe você tá entendendo um voto feito por exemplo por uma mãe às vezes é mais forte que um voto feito pelo pai né então e existem inúmeros tipos de votos e acordos e aí onde entra o sacerdote o sacerdote pode vamos dizer impedir de uma maldição na sua vida através de um voto e no caso o pastor fez um voto com o cão dos infernos o que é que eu devo fazer aí você tem que substituir esse voto ele tem que ver se ele foi atendido foi atendido foi então fica mais complicado mas você vai tá entendendo aí o cara eu quebro o pastor põe quebra meu irmão o que você recebeu dele você perde e às vezes o que o cara recebeu é mulher filhos entendeu a gravidade da coisa sim ou não o cara fez um voto com o satanai pra ter uma mulher e cinco filhos aí quebra o voto com o satanai aí os filhos morrem você tá entendendo sim ou não é eu sou um milagre de Deus eu acredito em votos Nazira Martins Agiro Nazira você é uma benção Nazira eu sei da sua luta pra abençoar todos os seus filhos seja bendita Nazira né é então o voto agora pessoas que falam muito não conseguem manter voto de pé porque o voto ele tem que ter um certo sigilo principalmente se for feito com anjos né eu quero fazer um voto pra casar urgente é você pode fazer voto na quaresma em qualquer área da vida a igreja católica ela percebeu que essa época é uma época que existe muitos demônios por isso que há muitos pesadelos eu tenho certeza que pessoas que estão me assistindo ao vivo tiveram muitos pesadelos essa semana muitos começando de quinta-feira sexta-feira tiveram muitos pesadelos sabe por que? conotação planetária e os planetas são como relógios quando eles eles marcam aquela hora os espíritos são liberados entendeu? e a igreja católica ela é calada mas ela sabe que nessa época tem muito espírito andando no mundo né Deus abençoe o senhor e sua família em nome de Jesus muito obrigado né então com o tempo passamos a perceber o seguinte né eu tive sonhos estranhos todo mundo teve Paula Paula Virno todo mundo teve eu vou dizer pra você de 100 pessoas 70 tiveram sonhos de quinta-feira pra hoje porque é até de se admirar ó o que que tá havendo há tonturas a pessoa fica meio meio abestalhado é há tonturas há desequilíbrio quedas porque é uma conotação quando com a conotação planetária a energia se junta né precisa de um sacerdote pra fazer um pacto com Deus posso fazer sozinha depende né mas geralmente é utilizado um sacerdote que saiba que tem sacerdote que não sabe né eu não tive pesadelo só sonho estranho sem pé e sem cabeça ó mulher do céu Giovanna é Giovânia não Giovânia não é Mirlaine Mirlaine ela não teve pesadelo ela só teve sonhos estranhos e sonhos estranhos não é pesadelo mulher meu Deus do céu esse pessoal é uma graça pastor o que é sonhar não eu estou falando sobre voto depois mudo como quebrar o voto feito pela avó ser abençoado por esse mesmo voto ah se você for abençoado pelo mesmo voto você tem que pensar bem o que voto é esse né eu conheço pastores que são muito poderosos graças a uma mãe adotiva cigana que fez o voto pra ele mas eu nunca vi ele quebrar esse voto não esse negócio é uma coisa muito particular porque se mexer pode se lascar entendeu é qual o melhor momento pra fazer o voto como fazer um voto tem que pensar você não vai fazer um voto rei doido né eu tive pesadelos pastor acordei trêmula com vontade de chorar Simone Silva principalmente essa conotação de planeta da trêmula nas pernas olha como é importante esse assunto muita gente aí teve tontura tremula nas pernas é e vontade de fazer aquilo é e desencontros também da briga raiva excessiva é que conversa é essa essa é a conversa mesmo tá ouvindo a conversa eita Jesus como fazer voto para prosperar a empresa aí os judeus são especialistas né a cabala judaica e você liga pra nós que nós ensina também tive pesadelos sonhei tocando álcool depois ia pegar fogo no meu lindo passarinho olha ela jogando álcool no passarinho tocando fogo um pesadelo hein amo lhe ouvir pastor moro na Bahia Bahia terra linda pastor eu posso começar a pagar o voto assim olha então existe dois tipos sentindo tontura olha tá vendo Érica Lima eu tô dizendo uma coisa pra você o nosso canal é o canal de libertação de mistério se você prestar atenção no que eu falei você vai descobrir muitos mistérios aqui eu senti tontura a outra teve as pernas tremendo treme as pernas parece que você subiu uma ladeira entendeu é olha aqui ó eu tive tontura e sonhei com um bebê repitando rapitando minhas repitando repitado as meninas rapitando as minhas presas em um porão a chave porão a chave olha tá vendo ali teve tontura porque essa é a conotação do planeta da tontura raiva tesão alinhamento do planeta o carnaval é feito no alinhamento do planeta você nunca parou pra pensar nisso não carnaval é um voto sentir tristeza e depressão ah é porque vai mexer com o emocional da pessoa quando se alinha o planeta a energia dos planetas se alinha aí gera um treco bom e ruim tá entendendo bom dia quem é que foi que sentiu tontura aí a outra é pois é eu surtei pastor recebi muitas mensagens minha testa esquentou ela surtou é sonhar cuspindo tal muito nervosismo pastor eu senti érica olha sim pastor a mãe do passarinho veio salvar e eu fiquei muito mal ela jogou gasolina no passarinho estou com fogo no sonho né é pois é eu senti tontura o Silvano também sentiu tontura nossa agora eu entendi o que aconteceu comigo estou abismada o que foi que aconteceu com você Patrícia conta Patrícia olha pastor tem uma pergunta não sei se faz não eu quero falar sobre o assunto aí depois senti tontura também Sula sentiu tontura será que eu estou viajando na maionese ou é verdadeiro olha só sonhos estranhos acordei na quinta com dor de cabeça foi quinta-feira a conotação dos planetas pastor reclamando da minha mulher semana toda com pesadelos olha ela reclamou com a mulher que a mulher passou a semana toda tendo pesadelos eu não estou dizendo a você meu irmão se acorda os planetas estão unidos é os irmãos vamos evangelizar no carnaval vem lorona vem lorona vem lorona vem lorona pra dentro da moitona é o meu homem mulher é então o que significa quando se une senti tontura Paulo Vidal tontura e tremeira nas pernas é o que mais sente quando os planetas estão em alinhamento briguei muito com meu namorado sexta-feira olha aí Silvia tá vendo é porque essa energia pode ser usada pra brigar pra amar pra tudo é uma energia quando você alinha os planetas isso dura quanto tempo isso vai até quarta-feira é até quarta-feira até quarta-feira vai ter gente vai ter as pernas vai tremer as lombrigas meu amigo fazendo sexo dentro da barriga da pessoa as lombrigas tudo é uma suruba dentro da barriga das pessoas as lombrigas somose tocoplasmose lombriga lombrigoide até as cobras fazem sexo nossa então deve ter sido macumba não essa alinhamento é outra coisa fiquei assim também pastor Márcio estou aprendendo muito com o senhor vitória da conquista então pastor não é aconselhável evangelizar nessa época não é aconselhável evangelizar nessa época não as pessoas estão com a carne na flor da pele tá para se agarrar no brinquedo meu marido brigou comigo nesse dia me agrediu está vendo Suzano sabe por que alinhamento de planeta alinhamento de planeta é para lascar você usa positivo mas também pode usar negativo o carnaval é feito em alinhamento de planeta venus venus na cabeça tive sonhos tive pesadelos eu sonhei brigando com minha filha é uma raiva que dá é uma raiva que dá eu tive dor de barriga é a rombriga fazendo seco na tua barriga a rombriga aquela luzinha piscando e a rombriga é misericórdia pastor é misericórdia mesmo também sou conquistência é da vitória da conquista Moisés aceitou a prática do povo assim como a igreja não Moisés não aceitou não Moisés jogou a talba lá e todo mundo que estava na suruba morreu está na briga ele não aceitou quem aceitou foi o primo dele Arão e Arão aceitou e não morreu engraçado Arão aceitou olha os mistérios da bíblia que a arca da aliança quem pegava morreu o gigante pegou e não morreu e o Arão fez toda essa suruba e não morreu e quem fez a suruba e quem estava na suruba morreu tudinho é a nova em aquário com os centímenos e Plutão como é? lua nova em aquário com os cestil eita em Vênus e Plutão está tudo alinhado os planetas estão fazendo sexo pastor tive foto do outro cabeça e as pernas tremendo as energias fortes me pegou as pernas ficam tremendo é quem é abestalhado fica mais abestalhado ainda viva Maria ontem à tarde tive muitos sonhos pesadelos doidos inclusive sonhei que estava na igreja católica e lá eu cantava música do carnaval bem felizes olha está vendo é quem inicia o dismo o voto para você dar o dismo é bom que você faça um voto desse dismo dê com fé tá é hoje ontem levantei com uma sensação estranha e acabei de sonhar que acordar tinha caído da cama chumaça de cabelos meus é verdade pastor eu senti energia drenada a pessoa olha de quinta-feira para cá as pessoas acordaram assim abestalhado e sem energia ei é a conotação planetária gente isso não existe isso existe teologizão isso não existe mas a bíblia não diz que os planetas servem como ponteiros para marcar tempos e estações então existe um tempo aí que a gente não está sabendo e por que as pernas da gente treme por que a gente acordou meio abestalhado por que tem pessoas que só pensam naquilo é a conotação planetária nós vamos continuar nos votos então como os votos mudaram a vida de Israel podem mudar a sua vida também saiba fazer o voto e ilude se você está passando alguma dificuldade você vai morrer nela minha filha é verdade sua filha teve também foi então existem infinidades de votos infinidades de votos agora se você quer quebrar um voto você tem que ter cuidado ao quebrar não precisa sair correndo não veja que para entrar um espinho é mais fácil do que para sair às vezes sofremos mais para tirar um espinho do que para botar né é então é você pode se proteger na caridade você tem um comércio você é um político você é um cantor quem é um cantor se proteja tá você fez muitos votos muitos pactos né por isso que às vezes tem pessoas que o avião é atingido duas ou três vezes pelo mesmo raio então esse avião tá atraindo muito raio ou tá atraindo ou quem fez o pacto tá querendo se matar matar né é o masculino se ajustam com o feminino é exato agora é engraçado que quem tá junto choca às vezes né e quem tá de fora é uma tesão danada eu fiz votos e Deus me abençoou eu fiz vários votos e Deus me abençoou abençoa se você fizer do coração Deus abençoa se você fizer um propósito com Deus Deus abençoa você até mesmo se um sacerdote só souber quantas pessoas fizeram votos comigo e alcançaram a bênção quando recebam uma carta fotos de crianças que mulheres engravidaram né então nosso ministério é de libertação queremos aqui dizer que Deus é grande que nós não é nada e se nós quiser ser alguma coisa tem que se apegar com Deus tá você pode até ser crente católico espírito não importa importa que Deus é tudo nós não é nada tá aqui assim não adianta a gente dizer ó eu sou um teólogo eu sou um segundo abril blá 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 a gente pensa que já sabe de tudo porque fez quatro anos de seminário e eu fiz seminário tá gente eu sou teólogo porque o cara apaixonou isso falando de teólogo eu sou teólogo também mas aí não adianta a gente ficar muito na letra e esquecer que existe algo que a gente não sabe como saber que Deus aceitou um voto Deus sempre aceita um voto que é feito naquela tabelinha da vontade de Deus né boa perfeita agradável né hum gostei existe vários votos existe aquele voto que você faz para acontecer ou seja eu vou fazer isso até acontecer vou fazer isso até acontecer aí sai fazendo existe aquele voto que é de proteção que você não vai fazer acontecer nada a não ser que Deus te livre do mal da inveja dos maus empregados dos maus funcionários dos maus patrão existe aquele voto para quebrar maldições existe aquele voto que você faz para depois que cumprir então você pode fazer por exemplo eu faço um voto a Deus para embuchudar aí vai fazendo até embuchudar eu faço um voto a Deus para proteger minha barriga aí já é um outro voto eu faço um voto a Deus para embuchudar e quando eu embuchudar eu vou mandar uma oferta vou mandar um saco de cimento vou mandar uma cesta básica aí já é o voto que é pago depois que recebe a benção isso isso é está na briba né ninguém que conhece a Bíblia pode dizer que não está porque Ana 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 né Ana orou e conseguiu a benção através de um voto né música Ana né Ana orou né é Ana orou e engravidou porque Ana apenas não orou não sabe o que a pessoa né Ana mulher louvor fala Ana chorou moveu os céus oração de Ana música letra letra Ana engravidou banda então então é o seguinte preste atenção Ana apenas não orou tá ela fez um voto né Ana mulher angustiada a sua inimiga a irritava porém o senhor tinha cerrado a madre dela não podia ter filhos o sacerdote ali vê que o sacerdote ali tinha muitos erros mas era sacerdote repreendeu ela disse que ela estava bêbada ela disse não estou bêbada não estou embriagada aí ela fez um voto qual foi o voto que Ana fez? o nazireado então Samuel era do voto nazireado né vai em paz Deus de Israel te conceda então Eli abençoou a Ana mas ela disse se eu tiver um filho eu dou na igreja e ela deu assim que Samuel desmamou então Samuel geralmente naquela época o menino desmamava ela ofertou Samuel a Deus foi e depois ela ainda teve cinco irmãos Samuel foi quem escreveu o livro de primeiro Samuel e segundo Samuel o próprio Samuel escreveu o livro e o próprio Samuel contou a história da mãe que a história de Ana foi contada pelo filho depois que Ana teve Samuel aí Ana teve mais uns cinco filhos a madre abriu entendeu como é a coisa? mas ela fez um voto a Deus e fez de coração eu fiz um voto a Deus pastor e sonhei com documentos velhos de outra pessoa às vezes um voto preste atenção já que a gente está falando sobre votos ele não encaixa porque tem outros votos eu já acompanhei centenas de casos em um dos casos estavam brigando com o mundo espiritual quem trabalha com libertação tem que brigar com o mundo espiritual está na brima está na bíblia já quando lutou com anjo às vezes a gente está lutando com anjo e a mulher mas pastor eu faço esse voto eu falo vamos fazer esse outro aqui vamos fazer aquela lei bora e a mulher era guerreira se eu dissesse olha tu vai pegar essa pedra botar na cabeça subir no monte ela subia tu vai subir de ré de joelho nesse monte ela só fazia aí uma voz diz para ela não está acontecendo nada porque tem pacto na história ou seja a avó do guri fez voto o pai do guri fez voto então a coisa estava travada porque tanto a avó como o pai fez voto e o novo voto não estava encaixando então quando o anjo disse isso aí eu disse pronto então vamos vamos atacar esse voto foi feito e vamos atacar com um novo voto e deu certo né ou seja a lei foi bloqueada por outra lei só quem pode vencer a lei é outra lei você não tem força para vencer a lei tá a lei ela é poderosa ela mata o anjo ela mata até Jesus Cristo ela não matou Jesus Cristo a morte não matou Jesus quem é a morte nenhuma lei tá entendendo mas Cristo venceu a morte só tem um que venceu a morte até os dias de hoje Jesus Cristo né é difícil pastor o amor de muitos esfriou mesmo é cada um que se proteja tá é pastor quando somos avisados por sonhos que o nosso familiar está fazendo fazendo ou sonhando você tendo um voto a pessoa vai fazer alguma coisa para você pega nele Israel não é assim ou seja a não ser que o cara seja judeu mas se o cara se levantar contra Israel ele morre não aconteceu isso com vários governantes a não ser que tenha outra lei que proteja o cara entendeu a ver o cara se levanta contra Israel e é judeu ou tem alguma né alguma ligação mas se não for o anjo mata né minha avó fez um voto a um santo para eu pagar mas eu não paguei esse voto como quebrar é tem que ver que santo foi feito né o que foi feito as vezes é um uma tufa de cabelo as vezes é um voto que temos que ver aí né a gente não pode sair doido assim porque cada caso é um caso né vamos dizer que a pessoa chega e diz pastor sim é a minha avó fez um voto eu tenho um cansaço ah aí o cansaço qual era o voto é dar uma uma tudinha de cabelo um pedacinho de cabelo pro santo hum e você deu não dei mas você ficou bom eu fiquei mas agora tá piorando aí tem que saber entrar nesse negócio aí tá vem o caso lá da irmã que o santo veio cobrar veio cobrar e é um santo bom porque o santo bom que eu falo porque não se vê esse santo matando ninguém já tem santo que mata com força viu mas ele cobra o mundo espiritual é muito vasto gente eu acho que se a gente vivesse mil anos a gente não teria capacidade de compreender então o que a gente não compreende você não compreende como é que um navio navega mas você navega em cima do navio você não compreende como um avião voa mas você voa num avião então você tem que aproveitar o que você sabe e esse negócio de quebrar pato já teve casos de eu passar 4, 5 meses pra pegar o caso da pessoa como é o caso sonhou com o que como é que foi de que forma era e de que tá entendendo se você entrar doido num voto mal feito você pode botar tudo a perder exemplo a mulher fez uma amarração pra segurar o homem segurar o tontão quero o cabelo quero a calcinha quero a calça segurou o tontão tontão oh meu deus oh meu deus é eu tô apaixonado por ela aí pronto ele casa com ela aí tem 5 filhos aí depois ela vai pra igreja ela tá casada com o tontão através de uma amarração vai pra igreja aí chega na igreja o tontão se manifesta fica com raiva dela quer matar ela porque quem tá segurando o tontão é uma aliança é um pacto aí como entrar aí basta orar Jesus é Maria que nem Deus pade ou tem que contornar e se o santo resolver matar os filhos e o marido ou fazer o marido matar ela muitos casos de feminicídio é isso aí porque as brasileiras adoram amarração aí quando acaba amarração vira ódio né é pecado pedir dinheiro a Deus? não é pecado não pedir peça dinheiro não é mal não gente você acha que dinheiro é o demônio né você ter condições ter sua geladeira cheia e ter suas contas pagas é uma bênção de Deus peça ele te dar se você me pedir eu dou porque aquele que não poupou nem o seu filho como também não nos dará com ele todas as coisas está na bíblia posso fazer o voto da aliança bendita para prosperar a empresa? pode o voto da aliança bendita é antigo tá e tem muita gente ligada ao nosso ministério com ele né Arão não foi morto mas sua geração foi escolhida para trabalhar no templo é Arão foi quem fez o moído todo eu não sei o que foi que houve aí não quem fez o bezerro de ouro foi Arão os brincos que tirou das mulheres foi Arão talvez Arão não participasse da suruba mas ele ouviu o povo né ninguém sabe por que se era porque era parente de Abraão ninguém sabe por que não né eu também não quero nem estou torcendo para Arão ser morto não mas como todo mundo morreu por que Arão não morreu? me abençoou pastor sendo normal é tranquilo o bebê já está atravessado oh que maravilha ele vai sentar ele vai ficar de cabeça para baixo pastor porque a gente sente a impressão que está sendo perseguida porque às vezes está né às vezes está sendo perseguida um complô espiritual muito grande então para encerrar essa parte dos votos é a maioria das pessoas estão envolvidas em votos principalmente se for de raça judia existe uma benção sacerdotal tem judeu que não acredita em Deus mas é abençoado pelo voto de Abraão tá entendendo? o voto de Abraão chega a abençoar aos filhos de Ága tá entendendo? olha os filhos de Ága todo poderoso né eu vi o filho de Ága vindo para o Brasil ficou na suíte presidencial com 120 mulheres a diária da suíte presidencial é o que? cento e poucos mil reais e eles pagam não estão nem aí entendeu? é e se o pai fizer a amarração para uma filha e filhas vai para a igreja nunca tem que quebrar a amarração tem que ter culto de quebra de maldição obrigado pastor por responder ótima ótima tarde Deus abençoe ótima tarde para você Claudiano e para todos nós muito obrigado pastor pode fazer voto para proteger a própria família? pode e deve pode e deve pastor me abençoa pastor eu te abençoo você vai ter um parto tranquilo abençoado você vai parir e vai amar vai ser a maior parida que você vai ter em nome de Jesus tem alguma pergunta sobre pacto? obrigado pastor envia o pix para o senhor Fernando Calidas ah que maravilha Fernando obrigado Jesus te abençoe tá? nosso ministério te abençoe em nome do pai do filho e do espírito santo de Deus entre em contato conosco faça seu voto envie seu dismo se sentir de Deus né? e eu te abençoo em nome de Jesus todas as pessoas são ligadas ao nosso ministério sejam benditas prósperas saudáveis iluminadas e tudo que eles fizerem votem para eles mesmos cem vezes mais amém então estude sobre votos eu quero chamar você para estudar sobre votos aí você coloca assim votos e pactos Jóiúso de Assis vai aparecer 10 vídeos para você 10 como quebrar pacto como quebrar macumba né? é Arão era um sacerdote era era um sacerdote qual o contato pastor? o contato está aqui na descrição do vídeo né? diferença entre pacto e voto pacto e voto praticamente é a mesma coisa só que o pacto é uma coisa mais duradoura que dura anos e o voto às vezes é uma coisa mais simples vai fazer uma prova e você faz um voto se eu passar tá entendendo? vai vender uma casa se eu conseguir vender então seria mais ou menos isso mas pacto e voto praticamente é a mesma coisa só aumenta a duração né? você pode me auxiliar no voto com autismo para eu receber a cura da paralisia e ficar livre de em modiálise sempre teve paralisia dos rins foi além de fazer pacto e voto para voltar existe uma dica boa para você tá? eu tenho que dar uma dica boa para você veja ozônio terapia tá? procure alguma coisa alternativa pesquise e acredite em Deus que esses rins voltam a funcionar em nome de Jesus tá? isso é coisa rápida porque Deus é grande é deixa eu ver mais obrigado pastor o pacto é eterno é as vezes o pacto é eterno mas a pessoa pode desistir do pacto pode no pacto não é prisão não mas as vezes a pessoa é abençoada e esquece do pacto isso é isso é é é é demais é o irmão de Moisés e Arão era o que era sacerdote Arão era era a família de Moisés tá? é e era sacerdote também porque Moisés tudo indica que ele era gago era gago aí ele tinha dificuldade de falar entendeu? então é o seguinte antigamente se falava de promessa quando a moça não conseguia casar se fazia promessa aí ela casava tá? é é é eu sou amante da paralisia do sono sempre tive terrível você é amante? você gosta, é? também senti tontura pastor tenho sonhado com meus pais é é essa conotação da tontura eu tremendo nas pernas meu amigo é você pode fazer um pacto e sair de dentro da bolha se sua família tem uma bolha de pobreza e desgraça você tem que sair fora todas as pessoas da tua família são derrotadas você vai ser também? todas as pessoas são isso você vai ser também? a não ser que todas as pessoas sejam boas então você vai também né? é pacto tem a ver com palavra impactar o pacto geralmente era feito de uma palavra você dá uma palavra e diz eu estou contigo conheça a verdade pastor ainda não sou liberto posso fazer voto para me libertar? pode pode o voto pode ser para qualquer coisa principalmente na matéria as vezes o voto não atrapalha a salvação e não induz a salvação o voto ele é um acordo com o mundo espiritual você não está conseguindo furar uma bolha aí você pede para alguém furar né? pastor eu quero sair dessa bolha você vai sair mulher a coisa mais terrível do mundo está na bolha não sai não acontece nada na vida né? é então você pode sair da bolha né? então preste atenção o objetivo de Jesus é que você saia da caverna e vá viver solta o cabo da nau e vai navegar tá? Cristo não chamou você para este mundo para ser bucha de canhão ele chamou você para você viver uma vida boa tá? aqueles que falam muito eu estava vendo um pastor falando da prosperidade né? mas ele está num hotel cinco estrela o carro dele é zero e ele ganha muito bem da sua igreja então um cara desse não pode falar e a igreja dele não gosta de pobre que a igreja dele só tem lugar rico e a igreja dele foi a primeira igreja a pregar a prosperidade então às vezes a gente não olha o próprio rabo tá entendendo? um cara desse devia estar andando de jumento e ir lá numa cidadezinha do setrão para dizer uma coisa dessa mas o cara está num hotel cinco estrela com ar-condicionado motorista na porta falando nós não concordamos com o evangelho da prosperidade para mim isso é uma lezeira uma idiotice terrível é às vezes os separados brigando por aqueles que não são unidos a eles né? então o objetivo do evangelho é salvar curar e que se Deus puder dar um empurrão em você ele dá agora às vezes a gente não vai atrás pode fazer um voto para adquirir sabedoria e esse voto é fortíssimo e vamos começar a campanha da sabedoria assim que o mês terminar né? é muita contradição Ana Maria é muita contradição eu disse não, eu vou escutar esse pastor senta aqui o senhor vamos escutar esse pastor o cara com uma pança enorme sentado com as pernas cruzadas onde é que ele está? hotel cinco estrela hum ah ele falando contra pastores que dão palestras né? como é o nome? o que é? os pastores que estão dando palestras estão dando um nomezinho mas ele dá palestra que é os pastores coach eles nós somos contra os pastores coach e é? e tu não é um coach? teu chefe não é um coach? e tu está fazendo o que? um coach ah nós também somos contra a prosperidade só que o carro dele é um Audi e ele ganha muito bem da igreja dele para dar o curso dele lá então eu fico pensando assim se o cara for assim muito mecânico seja a gente não é livre para ser mecânico né? é é mas eu acho que Deus veio nos ajudar veio ajudar Chiquinho veio ajudar quem quem quer sair do buraco que ela está separada lascada Deus quer que ele seja bem casado Deus quer aprumar a vida da gente a gente decide mantela porque a gente é humano mesmo mas Deus ajuda e essas coisas aí é para a libertação não adianta tanta letra e nada acontecer entendeu? o que eu quero é poder Senhor Senhor manda poder Senhor manda poder opera maravilhas faz milagre aparecer repreende o inimigo batiza os que creem derrama fogo santo ó Senhor manda poder se Israel se Israel usou os votos para sair do buraco porque a gente não usa também se Abraão usou se Jacó usou se Ana usou se Sansão usou hã? bem se você crer que Deus pode mudar a sua vida ele vai mudar se você não crer ele não vai mudar nunca porque você não crê Jesus chegou em uma cidade e não fez milagre nenhum só não fez mais porque ninguém acreditava nele é um lésio é um lésio entendeu? é tem que ser ousado pastor nas petições tem que ser ousado se você por exemplo tem uma bodeguinha você quer ser um dono do supermercado faz um voto agora faz um voto bem e trabalha não é só fazer um voto e ir para casa dormir não está entendendo? agora o cara vem com uma filosofia contraditória ó olha um negócio de prosperidade deixa eu tomar aqui minha água mineral do hotel 5 estrelas que eu estou hum olha ele dizendo ao vivo esses pastores cult cult não é country não country não é cult pastores cult mas ele é cult o chefe dele é cult e ele está fazendo o que? um evento cult ai meu Deus ah esse negócio de dinheiro e prosperidade sabe por que tu fala isso? porque tu está com a pança cheia meu irmão vê o tamanho da tua pança agora vai para o lascado que está passando fome sem emprego não fica assim porque o importante é Jesus depois morre logo se o importante é Jesus morre logo vai direto para Jesus Jesus disse eu vim para que tenhas vidas e você pode tentar se for mudar de nome muda se for para Jesus não mudou o nome de Abraão? Jesus mudou o nome de Abraão Jesus mudou o nome na Bíblia tem várias passagens falando de aliança com Deus inclusive tem novo testamento e velho testamento nova aliança aliança é pacto é a mesma coisa você é noivo é uma aliança você é casado é outra entendeu como é a coisa? até nome Jesus mudou Deus mudou o nome de Abraão para Abraão de Sarai para Sara Deus mudou o nome de Jacó para Israel então até os nomes se for necessário muda o nome se for necessário faz o que for necessário está entendendo? para você vencer você não precisa fazer um curso de teologia para fazer curso de teologia é para pastor que tem que estudar pastor tem que estudar mas você não é pastor você tem que vencer e como é que nós vencem? com a ajuda de Deus é com a ajuda de Deus sem Deus meu irmão a gente não faz nada os caras dizem é porque se prega a prosperidade e não tem vida quem é eles para dizer isso? eu creio na prosperidade engraçado eu creio na prosperidade tem um carro 98 e ele não crê na prosperidade que é do diabo e tem um carro zero pois é Chiquinho mora lá no sítio e acredita na prosperidade do jumento dele e ele mora na cidade com sua conta bancária cheia e não acredita e igrejas que só tem lugar rico a igreja do cara só tem lugar rico não tem na comunidade no sítio é muito difícil ter uma igreja da dele a igreja dele é só para elete é uma igreja muito antiga calvinista acredita na prosperidade batiza criança então os caras eles querem ser os da galáxia eu sou o cara da galáxia entendeu? o cara é Deus quando Abraão comeu pão e vinho com o Melquisedeque eles fizeram um pacto exato der lei aquele pão e vinho que ele comeu com o Melquisedeque foi um pacto que ele fez inclusive ele deu dízimo a Melquisedeque ele deu dízimo a Melquisedeque olha Abraão querendo barganhar com o Melquisedeque hein? ele queria o filho sacerdote e Jesus é sacerdote segundo Mel-Mel que é um anjo simpaticíssimo então acordo com o anjo ouve acordo com o anjo ouve ou não ouve então temos que quebrar um pacto sem ser castigado por ter defeito é a sabedoria Giovânia está aí e você quebrar um pacto sem ser lascar por ele está entendendo? sinto mais forte depois que fiz o pacto e o DNA vai mudando o DNA da pessoa vai mudando tá? é uma das melhores maneiras de quebrar maldição é um pacto bem feito só que um pacto demora ele é lento mas ele é definitivo ele vai quebrando tudo vai 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 rodando vai rodando vai rodando vai rodando entendeu como é a coisa? é tem como desfazer pacto sem ser castigado por ser desfeito? tem Giovânia tem sim né sou católico fiz o pacto e continuou sonhando fez que pacto? com quem? como? então por exemplo a pessoa fez um pacto é por exemplo é dá três cestas básicas pra um santo pra casar né então d mas eu não quero mais pastor então você pode substituir vai lá pede licença e começa a dar essas três cestas básicas pra outra situação mas tem um risco tem que saber o que como de que forma entendeu como é a coisa? pastor como quebrar repúdio de uma pessoa aí tem que ver que às vezes repúdio é um demônio de de é um demônio de repúdio né que as pessoas são repudiadas né como fazer um pacto mudando o nome? aí tem muitos muitos sim minha filha foi filha de santo e fez várias macumbas hoje ela é evangélica mas não consegue casar mas o pacto resolve é o pacto resolve ela deve ter feito pacto de sangue pacto sexual existem imensos tipos de pacto entendeu? é quando se participa dos espíritos de alguns sacerdotes faz pacto com sangue faz pacto com comida faz pacto com transa com sexo então existe uma infinidade de pactos aí se não quebrar a pessoa está na igreja mas fica ali porque o Deus lá que foi feito o pacto reclama de ei essa fez um pacto comigo tá aí pode adoecer e pode morrer né eu mudei meu nome para Viviane graças a Deus mudar o nome ajuda muito quem vai casar tem a grande chance de mudar o nome né fiz pacto com o senhor em outubro e com os anjos aí você está continuando sonhando é em outubro nós estamos em fevereiro né então fazem quatro meses né então vamos ver isso aí o que está havendo pastor os setenta e dois nomes de Deus poderá ser usado eu não sei se só tem setenta e dois nomes né deve ter até mais então seria assim para desfazer um pacto ou voto ruim deve substituir por um pacto ou voto com a luz sim sim por exemplo a pessoa fez um pacto para dar um boi um boi para fulano então você vai lá pede licença fulano e diz que está substituindo por cicrano e começa a dar esse boi na igreja para os pobres alguma coisa entendeu como é a coisa mas o boi tem que continuar sendo dado entendeu como é a coisa é o depósito judiciário então a questão de pacto é uma coisa muito milindrosa por isso que quem trabalha com libertação tem que olhar por que fulano não está engravidando é nova por que não está engravidando por que fulano não está casando tem pacto na história tira o sobrenome da família quebra a maldição você pode tirar alterar aumentar um A aumentar um B o que Deus fez? Abra Abraão de Abraão para Abraão aumentou uma letra de pai para grande pai Sara de Sarai aí Deus tirou uma é uma dica que Deus dá da mulher Deus tira do homem Deus aumenta oxi talvez seja uma dica que Deus está dizendo era Abraão aí Deus aumentou para Abraão aumentou uma letra de Sara era Sarai aí Deus tirou uma letra I aí é um código também ficou só Sara Sara por que é que você não responde a pena o destinatário irá mudar exato mas o pacto deve se manter está entendendo? é então por que quando o tempo o pacto começa a vigorar aí depende já houve casos que em três meses em três meses o cara triplicou as vendas mudou tudo a vida do cara e teve casos que eu passei cinco anos que tinha uma maldição de um avô segurando o pacto ou seja um pacto feito agora pode ser segurado pelo pacto feito há muito tempo entendeu sim ou não? aí gostei da conversa vamos conversar é você pode consultar o advogado mudar o nome juridicamente e pode também mudar na assinatura aí se usa pontos e vírgulas não era Sarai aí ficou Sara tirou um i entendeu? é pastor eu tenho 33 anos nunca fui feliz no amor mas eu acho que tem uma maldição hereditária porque minha mãe minha irmã não conseguiram uma pessoa para ficar na vida então você tem que quebrar isso no máximo quebra isso mas você ainda está em tempo 33 anos já tem filho? já filhos também quebram maldição é só o que vai dizer que vai ter o filho para quebrar a maldição quebra o anjo do guri quebra aí tem tanta coisa que você pode manobrar é literalmente uma manobra uma manobra de leis foi o que Cristo veio fazer na cruz Cristo veio morrer por quê? porque ele é bonitinho ele veio morrer para que o castigo nosso estivesse sobre ele e eu tenho uma filha ah então vamos ver se você consegue um homem e aí faz mais outro filho tá tá certo aí essa parte de ter filhos tem vários mistérios tá tem gente que consegue até enriquecer se souber usar o poder do anjo da criança como saber se a criança está a ser vítima de pacto de macumba criança que é vítima de pacto de macumba ela altera ela tem um comportamento alterado ela é alterada ela é ou de mais ou de menos ou opaca ou muito entendeu toda criança é criança o cabanota que na lua cheia ela manifesta ela diz que odeia a mãe eu te odeio ela tem raivas inexplicáveis porque ela é filha de pacto ou filho pastor sabe tem outro pacto atrapalhando o pacto da aliança bendita fiz três anos Daniela Moreira Daniela Moreira você é linda maravilhosa jovem a questão pode ser um outro pacto impedindo e pode ser você também ou seja você faz um pacto Deus te dá a solução mas às vezes a gente não quer a solução está entendendo já houve casos de pessoa sair da lama o cara dormia no chão porque não tinha o que dormir hoje o cara está andando de áudio zero não era amado hoje ele tem uma mulher que ama ele ele tem uma família tudo através de pacto está entendendo e teve casos também a gente passa cinco anos para quebrar a maldição de uma mulher porque ela dava um beijo no cara o cara desaparecia da noite para o dia parecia que o beijo tinha fogo se ela transasse com um cara no outro dia o cara saia sem calça está entendendo mas o que acontece quando a gente descobriu ela fez todo tipo de voto pacto quando a gente descobriu que era uma maldição do avô dela então a gente já adaptou esse pacto quebrando o pacto do avô dela aí Deus deu um homem bonito lindo o pai do Cris não tem aquele eu odeio o Cris o cara gostoso lindo maravilhoso gostava dela ainda me convidou para fazer o casamento na igreja católica eu disse o que eu faço onde tiver eu faço mas aí o que acontece o demônio ataca de novo aí ela disse eu quero um trabalho de conta própria eu odeio o meu trabalho Deus deu aí Deus foi dando eu quero isso eu quero aquilo eu quero isso eu quero aquilo eu quero isso aí ela começou a ficar com medo de ficar grávida porque o pacto era para casar e ficar grávida tá entendendo? treinamento tinha demais que o cara era demais né? é então o que aconteceu passou um ano passou dois pessoas se esqueceram do pacto que fizeram é onde muita gente faz isso eles se esquecem ficam envolvidos com o moído e lembrem que toda benção tem moído rapaz toda benção tem moído você casa com um homem dado por Deus mas esse homem tem um treco-treco a mulher também tem um treco-treco aí o que acontece a pessoa pega e joga tudo para cima por causa de uma besteira de uma merda de uma mensagem no celular e fica com raiva a pessoa é livre pode ficar né? aí o que? vai reclamar de Deus? Deus não deu tudo? Deus deu tudo mas a pessoa também não soube se a ver né? é maldição hereditária a melhor forma é pacto faça o pacto e vá viver sua vida independente de religião você pode ser católico evangélico pacto não tem isso não na época de Abraão não existia nem religião organizada né? em nome de Jeová eu vou conseguir vai sim então o que fazer? aí a gente chora a gente fica com pena e fica assim se sentindo triste porque a pessoa venceu tantas barreiras né? tanto temporão mulher mas o pacto que tu fez eu? eu não fiz pacto nenhum não ah você não fez não e aquilo que você fez não então o que pode fazer? tem cuidado que a ver o cara faz um pacto e caga em cima do pacto né? então o que a pessoa pode fazer? hã? Deus é bom o pacto é apenas uma maneira de você furar essa bolha né? que sem Jesus nem com pacto nem com nada a gente não conseguia nada mas com Jesus a gente tem como hã? manobrar as coisas mesmo então o que que ela devia ter feito? ter filho mas ficou com medo de ter filho tá entendendo? ficou com medo que o negro era gostoso ah Deus não pediu um nome a Deus o Deus deu um nome gostoso pra ela então aproveita meu amigo quando a gente tem uma comida gostosa a gente fala o que? come não fica com medo dos outros comerem não come você agora se não comer os outros comem aí se você casa com uma mulher bonita um homem bonito você vai pegar muita gente olhando olhando né? é posso pedir anulação do pacto meu no tribunal dos anjos pode pode pedir né? se tiver algum pacto pode pedir seja com Deus com o diabo pode pedir anulação agora se receber o benefício aí pode perder o benefício também tá? é é como o cara que comprou o carro e não conseguiu pagar aí ele pede a anulação das prestações o juiz anula as prestações mas o carro volta pro dono né? e aí onde tá o problema? que o cara quer que anule as prestações que tá alta mas não quer devolver o carro geralmente criança de 10 anos quem faz o pacto tem a mãe o avô né? o nordeste é campeão do pacto as parteiras eram rezadeiras e além disso eram pactuístas a maioria das rezadeiras faziam o pacto por isso que existe muito Josefa porque elas faziam um pacto com São José né? quando se faz um pacto sempre haverá uma missão a cumprir para se manter o pacto Ana Maria mas quem diria Ana Maria é um extraterrestre Ana Maria você é uma bênção então quando se faz um pacto sempre haverá uma missão a se cumprir para se manter se você faz pacto com o anjo o anjo vem exigir mesmo de coisa sua é às vezes é a cor do cabelo às vezes é um treco treco tá na brima tá na bíblia a mãe de de Sansão não fez um pacto com o anjo e o anjo e o anjo exigiu o que? que não cortasse cabelo há uma exigência entendeu? como é a coisa? Deus quando fez pacto com Israel fez muita exigência Deus bota a marca na pessoa a circuncisão é a marca tá entendendo? e a marca foi logo lá na epidemia do menino é então é cada eu acredito nas palavras tudo é verdade pastor acredite mulher Deus te ama tanto tá quando a mulher virgem sangra na relação é um pacto pastor sim é um pacto a mulher ela é a sacerdotisa né então quando a mulher ela perde a virgindade é um pacto de sangue né é um pacto natural de sangue pra que Deus fez a virgindade hein? pra que Deus fez a virgindade e só fez na mulher o homem não tem virgindade né pacto com o diabo não tem volta não pastor? tem tem sim eu vim desfazer todas as obras de satanás e o pacto com o diabo é uma obra com o diabo mas tem que saber fazer não o diabo mata você ou mata quem fez né por exemplo o cara fez um pacto com o diabo pra ficar rico aí vai pra igreja perde tudo se não perder a vida ele tira porque ele cobra entendeu como é a coisa? antes de fazer um pacto com o anjo prometi rezar o texto outubro fiz o senhor fiz com o senhor e reze né a pessoa acha que anjos são sempre bonzinhos os anjos podem ser severos e violentos sim o anjo não cortou a perda você quer ver se eu pegasse uma faca e cortasse tua perna você ia dizer o que de mim? me diga se eu pegasse a sua faca e cortasse você ia dizer cabra safado sem vergonha sim mas o anjo cortou a perna de Jacó porque Jacó não queria ele ir embora o anjo ele fica incomodado se você faz uma promessa ao anjo pague por favor e na próxima você diz eu não quero mais anjo nem venha ele não vem mais não mas se o cara eu vou dar eu vou dar e não der ele pode perturbar a pessoa não é que ele é um demônio não qual a consequência do pacto da virgindade? se acreditava que se acreditava no passado que ao tirar a virgindade de uma mulher o marido o cara que tirou lia toda a família dela e tomava posse das qualidades da família dela aquele sangue entrava dentro do homem entendeu? e acreditava-se também que aquela mulher ela lia o homem e possivelmente ela iria conseguir homens só daquele tipo né eu acredito eu acredito e não acredito nisso sabe já que é uma troca de informações porque existe a virgindade né pra que Deus botar lá a pelezinha lá e porque dói tanto quando sangra né é um pacto sim mas esse pacto ele pode cheirar e pode não cheirar né entendeu como é a coisa? ou seja se acreditava assim vamos lá Chiquinha oi a Chiquinha vai transar com o Chiquinho então quando o Chiquinho rompe o ime dela então a Chiquinho ele toma posse das qualidades dela toda da família dela e joga dentro dela e a primeira leitura dela né então ela vai conseguir homens parecidos com o Chiquinho tá entendendo? é isso era na época que a virgindade era uma lei e a virgindade era tirada na frente do papa quando o rei ia casar o rei transava a primeira vez na frente dos papas e tinha que sangrar né aí tinha sempre um sabidinho que deixava a unha grande que às vezes a mulher não era virgem aí se não sangrasse não casava né então ou a mulher ou o cara mesmo era doido pra casar pela negra mas a negra não era virgem aí ele com a unha ou ela com a unha cortava aí sangrava aí o papa dizia é virgem tá todo mundo casado entendeu? mas tinha sempre uma besta olhada e ela não dizia não aí os pais guerra e claro a guerra comia no centro sempre houve gente sabida e gente besta né é porque a gente estudando a história sobre isso por exemplo havia um rei da Baixa da Égua ia casar com a rainha do Beleléu aí tinha que ser virgem aí chamava-se o papa aí o papa com três bispos sentava forrava o chão a bichinha deitava no chão aí viu o príncipe e dormia com ela ato sexual na frente do papa aí tinha um pano branco que o papa dava que era um pano de prato botava debaixo da mulher se sangrasse ela era virgem se não sangrasse ela não era então o casamento só era o casamento era político você que é tão romântica antigamente não tinha isso não era política até em Israel tá casamento era interesse era interesse meu irmão aí você é tão poética aí eu quero casar que é um homem que é um homem muito, muito casamento que é bom casar por amor o amor é tão lindo maravilhoso mas às vezes o caba tá com raiva e continua casado né então o cara lá ficava fazendo um ato sexual na frente do papa e o papa legal e o cara lá mandando ver na frente do papa aí a menina não era mais vige lascou aí ou ela ou ele com a unha e aí cortava o treco o treco dela né aí ela sangrava aí quando terminava o papa aí o cara levantava a toalha cheia de sangue é vige casou aí pronto a festa todo mundo bebendo era uma festa danada né mas aí tinha uma besta ela dizia ela não é vige não ela é só meia vige aí o outro dizia o que rapaz a guerra a guerra era danada o casamento era feito por interesse inclusive em Israel você que é tão desinteressada a mulher chegou pra mim e disse eu não me preocupo com isso não aí eu disse olha sua filha que Deus abençoe arrumou um homem bem bom cheio de coisa pra ela não meu irmão o importante é que ele seja bom e é irmão é a mãe manda ela casar com aquele cara que tá lá debaixo da ponte ela dizia ave maria pastor vire essa boca pra lá sim você não disse que aquele cara que tá mandando debaixo da ponte é um cara legal conversa com todo mundo tá entendendo né ah não né como é a poesia a poesia é linda né minha filha pode casar com qualquer homem a mãe manda ela casar com um cara debaixo da ponte não né só se for a ponte de Nova York Londres Paris ah mudou a ponte né é a ciência diz que tem mulheres que não sangra na primeira vez é toda mulher sangra tá mas às vezes não pinga vai pingar depois de horas né é toda mulher sangra a igreja depois da macumba exemplo tal sim pastor fiz pacto fazer pacto propósito na igreja depois da macumba por exemplo qual o pacto que será válido o pacto que quebra o outro aí tem que ver né a hierarquia né pacto foi né é Bruno pastor fiz pacto com Deus pedi três pedidos se realizou depois não cumpri e perdi os três pedidos Patrícia ó Deus não tira mas o que acontece que às vezes o cara pode perder entendeu eu quero um homem que queira crescer junto comigo para sermos prósperos amém amém olha olha pastor meu pai morreu era ruim daí ele tá aparecendo direto pra mim e já corporou na minha madrinha é um espírito não é seu pai não é um demônio que acompanhava seu pai é um demônio hereditário tá minha mãe não foi feliz com os filhos e agora as filhas das filhas dela é um espírito hereditário então você tem que tem que mudar isso aí eu não sangrei na hora é às vezes não sangra na hora mas depois de umas duas horas três horas desce mas sangra toda mulher virgem sangra partiu sangrou é porque tem uma sangra no rio mas tem delas que cai um pinguim mas cai mas na época do papa lá não tem que sangrar na hora meu irmão é não era o casamento não era cumprido não o homem que tira a virgindade de uma mulher como fica a espiritualidade aí tem muitos fatores né muitos é pastor assistir aqui fazendo almoço rindo muito olha que maravilha Maria Micheleto vamos almoçar Maria Micheleto pastor fazer pacto proposto na igreja não essa já respondi o pacto é feito só só falando ou tem que ter algum treco ah gostei demais Sula Sula gostei demais Sula Ferreira não é Sula Miranda não olha é o pacto ele tem que ter algumas leis entre elas um sacerdote entre elas uma carta chamada carta do pacto tem até um papa que fez um pacto com o diabo você já estudou essa história já? o cara fez um pacto com o diabo para ser papa e ele era um monge e conseguiu ser papa aí ele ele ficou bem velho sendo papa o papa era um dominador muito grande eu respeito todos os papas é aí quando ele estava para morrer porque todo papa tem um sacristão um homem de confiança né aí o papa está eu estou morrendo olha o seguinte eu estou com medo de morrer e ir para o cão dos infernos aí o sacristão não vai não vossa santidade é porque eu fiz um pacto o senhor fez um pacto foi? foi eu fui com o cão dos infernos para ser papa olha só isso está na história gente olha aí na internet estuda história menino o cara fez um pacto com o diabo para ser papa olha eita aí eu quero quebrar o pacto antes de eu morrer é aí o sacristão disse vossa excelência qual foi o pacto que o senhor fez? eu fiz com o cão dos infernos ah o senhor fez para que? para ser papa agora estou morrendo estou com medo de ir lá para perto do cão vamos quebrar vossa excelência onde é que está o pacto? a carta do pacto está debaixo de nossa senhora está na história isso você vai lá pegar essa carta do pacto vai tirar ela lá vai rasgar sete pedaços vai escrever uma carta para o pastor joaís para ele levar para o mundo tá? e vai rasgar na lua cheia vai jogar na água aí o sacristão eu vou ser excelência me prometa me prometa meu sacristão eu acho bonita essa história de sacristão eu também tinha sacristão na igreja batista eu sempre tenho meu sacristão que é o meu obreiro de confiança aí o sacristão foi olhar a nossa senhora enorme o sacristão aí estava a cartinha do papa lá aí ele tirou a cartinha aí correu o papa senhor vossa excelência está aqui rasga a carta quebre o pacto eu quero um negócio com Deus eu não quero coisa com o cão não eu vou morrer eu quero ir para o céu sim senhor vossa excelência aí o papa o papa ensinou ele quebrar o pacto o papa disse só escreva uma carta para o pastor depois você vai fazer um voto aí você vai mandar uma fecha para ele aí você vai rasgar sete pedaços fazer a cruz molhar jogar na água assim tal tal é incrível como é a obediência desse sacristão eu acho que esses sacristão são melhores do que alguns pastores você confia nos pastores e toma sua igreja né é aí o sacristão eu já vi tanto isso o cara confia no pastor o pastor da onde gostoso de cara das galáxias e toma eita esse cababão da molesta e o sacristão era fiel o sacristão sim vossa excelência aí foi lá rasgou fez lá tá quebrado tal jogou aí o papa tá vendo o papa não assistiu doutora luciqui se ele tivesse assistido luciqui ele ia entender o que estava vendo aí ele porque a luciqui é uma das melhores doutoras que eu conheço escuta doutora luciqui é uma loura escuta mulher escuta homem você acredita no pastor João Ius acredita eu acredito na doutora luce pegou ou não pegou luciqui aí então vamos lá aí o papa e aí estou quase morrendo está só a perinha aí o sacristão vossa excelência vossa excelência o pacto foi quebrado pode ir em paz ele morreu então essa é a história desse papa eu estudei várias vezes né é história de pacto só que mais tem no mundo né o cara o criador do rock tocava violino o criador do rock ele fez um pacto com o cara no cabaré e esse cara ninguém sabe se era um demônio se era um espiritualista aí ele criou notas que ninguém sabe aqueles caras com a guitarra ele fazia no violino ele fazia qualquer pessoa chorar ele desafiava eu desafio qualquer homem não chorar eu tocando violino o cabaré ficou cheio depois o cabaré deixou de ser cabaré ficou só dando o show dele é o pai do rock o espiritualista disse se você fizer um pacto comigo e com aquela bista fera ele vai lhe ensinar coisas que você não sabe aí ele fez entendeu ele vivia tocando no cabaré pra ver se comia alguma coisa aí depois ele ficou milionário ficou rico é é então existe papa que fez pacto com diá pastores e até judeus né como salomão fez pacto com tudo com baal fez pacto com mulher esse pacto com mulher se você voltar a fita e ver o começo do nosso comentário eu disse que poderia fazer pacto com homens e homens homens e mulher homens e anjos homens e demônios homens e cidades homens e territoriais entendeu o rock foi criado por um pacto eu não estou afirmando isso mas foi criado por um pacto feito com espiritualista tá é então é é então então preste atenção na vida né se salomão fez pacto com diálogo tem pastores também que faz pacto né é eu fui no sertão orar aí tinha um velho que não deixava ninguém botar a mão na cabeça o único velho que conversava comigo ele gostava de falar comigo mas ele era muito cismado mas eu prefiro uma pessoa bruta verdadeira do que uma delicada falsa o velho era muito bruto ninguém bota a mão na minha cabeça não não é por causa do senhor não viu joiça de acisa sim mas eu não deixo não o homem nenhum botar a mão na minha cabeça não o que é seu velho é o cara bota aí o cara está sem demônio aí ele chama o demônio vem demônio debaixo da régua vem aí encaixa no cara o cara fica endemonjado eu digo o que é isso seu velho é tem pastor que se você não tiver demônio ele chama e bota dentro do cara aí eu tinha o que eu tinha 17, 18 anos eu não tinha nem ido para o quartel dizia mas rapaz que velho ignorante mas hoje com 50 anos não é que eu digo esse velho sabia de alguma coisa que eu não sei por isso que eu presto tanta atenção nos velhos ele é seu menino porque você é muito novo mas tem pastor que se você não tiver cão ele fica vem cá ô cão dos infernos entra aqui você que está debaixo da cama aí o cara aiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quando eu te vejo orando, tu entra na pessoa, aí nós fazemos um acordo aqui, tá? O demônio está certo! E aí, ele faz um acordo com o demônio, entendeu? Eu digo, o que é isso, seu velho? Hã? O que é isso, seu velho? O que é isso? O que é isso? Até hoje, não me esqueço. O que é isso? Você não quer me estuprar? O que é isso? Eu não estupro, não. Você não quer me estuprar? Não! O que é isso? Aí, ficou marcado na mente. Os mais velhos têm conhecimento incrível. Então, às vezes, espiritualista tem isso, sabe? Eu não duvido, não. Eu não duvido nada, meu irmão. Por isso que eu não gosto de ninguém botar a mão na minha cabeça, não. Onde tem essa história, pastor? Ah, os velhos antigamente não deixavam ninguém botar a mão na cabeça, não. Hoje, você deixa o pessoal botar a mão na cabeça, no homem, em todo canto, não. Os velhos não gostavam de toque, não. No sertão, né? Gostavam de tocar no busto, tocar na barriga. Tem gente que toca metendo o dedo no cara assim, ó. Você passa energia, né? É. Aí... Aí, meu amigo, cada um acredita se quiser. Entendeu? Pois é. Existe tudo na vida, eu acho. Eu acho que existe, sim. Do jeito que Salomão fez acordo com o capiroto. Alguém também pode fazer, não pode? Ou não? Hã? Tem um pastor que gosta de colocar a mão na cabeça. Dos fiéis. Empurra eles para caírem de costas. Ah, já vi muito. Manifesta aí! Vai! Vai! Você que tá na casa dela! Vai! E o cara... Manifesta aí! Ele tá chamando, rapaz. Eu não tô dizendo que esse tá chamando. Mas existem alguns que chamam. Né? Na dúvida, não ultrapasse. Então, tem mais alguma pergunta sobre pactos? À tarde eu volto falando sobre tudo. À tarde eu não quero ficar falando um assunto só, não. Vou falar... Vocês vão falando e a gente vai respondendo. E vamos conversando, tá? É... É... Não, cantores é o que mais tem, né? Sucesso. Agora, o cantor faz sucesso quando fica velho, vai pra igreja, se converte e começa a fazer sucesso na igreja. Né? É do Papa, pastor. Aqui tem no Google. Tem, hein? O Papa que fez acordo com o diabo. Eu acho que não foi só um, não. Foi muitos. Porque o Papa também era um dominador na época, né? É... É... Isso é o que se sabe, né? Mas tem pastor também que tem esses acordos, tá? Não tô falando mal do catolicismo, não. Porque eu respeito toda a igreja, tá? O que tem no catolicismo de errado, também tem nos crentes. Só que um é embutido e outro é à vista. Mas a igreja católica é uma grande igreja. Né? Eu acho que não dá tempo pra fazer mais pingue-pongue. Eu vou fazer três horas da tarde. Três horas da tarde, tá? É... Uma notícia de morte de um pastor e eu chorava muito e tal. Eu fui em uma igreja que desligava as luzes. Né? Aí pode ser apenas um clima que eles querem criar, né? É... É... Às vezes tem igreja que desliga a luz. Mas é só pra criar aquele clima, né? Aí bota aquela música, né? Alguém colocou o dedo no meu peito e eu fiquei com ele doendo alguns dias. Olha, Elizabeth... Uma vez alguém colocou o dedo no meu peito. E fiquei com ele doendo. Cuidado com essas dedadas, viu? Cuidado com essas dedadas. Eu vou fazer até um vídeo falando sobre o poder do dedo. é... Meus dedinhos meu dedinho tem poder, tem poder. Eles soltam fogo e soltam faísca. Meus dedinhos, meus dedinhos, meus dedinhos meus dedinhos, Tem poder tem poder. Eles soltam fogo e soltam faísca e transforma sem querer. é, agora a questão se você fizer um pacto bem feito é porque tem gente e gente, né pra você ter ideia, houve gente que veio da Alemanha da Noruega, só falar comigo sobre isso, você acredita? é e Deus fez a obra que Deus é grande, quem faz é Deus, né a energia dos dedos, você me lembra Sula, me lembra sobre os dedinhos? meus dedinhos meus dedinhos tem poder tem poder, eles soltam fogo e soltam faísca pra valer pra valer ei Chiquinho, gostei da música, como é Chiquinho? meus dedinhos meus dedinhos tem poder, tem poder eles soltam fogo soltam faísca de poder pastor, explica a hipnose a tarde eu explico me lembra, tá? penso que as duas religiões se assentam o espírito sob o nome de sacerdotes falecidos Salomão fez acordo com tudo fez, eu acho que Salomão é tão sabido que enganou o diabo agora eu não sei como é que ele enganou mas ele botava o diabo pra trabalhar pra ele tá na história quer negar a história? hã? Satanão botou o diabo pra trabalhar pra ele Satanão queria uma mulher mas deram o diabo pra buscar que coisa, hein? é, eu quero saber é, dos dedos dos dedos é maldição da bisavó pega pra família como que é? pega, maldição e bênção pega, gente a gente não pega a bênção de Abraão tá entendendo? boa tarde, pastor peço perdão por aquele dia que dia? que dia? Yasmin Nardelli é Yasmin, é? que dia? pastor, eu quero fazer um pacto pastor, meu pai era pistoleiro ele morreu e tá andando comigo protegendo, de alguma forma não sei explicar onde eu vou, aparece coisas da casa me ajude hipnose e encantamento praticamente a mesma coisa, né? é então é o seguinte as pessoas que querem fazer um pacto primeiro pense depois faça e se fizer cumpra e guarde pra você aí você verá a glória de Deus a pessoa que faz um pacto e sai contando pra todo mundo pode atrapalhar e não se cumprir o pacto a mulher chega pra mim e diz pastor fez um pacto mas não se cumpriu mas ela contou pra tia, pra avó botou no face então os anjos não gostam disso, tá? tem algum vídeo sobre a vida de Natal? tem você coloca assim Natal, João Isto Dia 6 ou Mistérios do Natal, João Isto Dia 6 dia de Natal, João Isto Dia 6 o que você quiser saber você coloca eu quero saber isso João Isto Dia 6 Misericórdia, pastor eu vou conseguir fiz tudo me atende sonhei com essa noite com o senhor amém amém então pacto tem que ser feito e guardado em segredo, tá? o problema é que o brasileiro não guarda em segredo se o brasileiro vai no banheiro ele diz eu vou no banheiro cagar se ele vai no banheiro mijar ele diz eu vou no banheiro mijar não precisa dizer nem que vai ao banheiro você diz assim eu vou ali 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 mas nós aprendemos dizer o que a gente vai fazer antes de fazer isso é uma doutrina brá-brá o alemão não faz isso o brasileiro diz eu vou no banheiro mijar ninguém quer saber se você vai mijar eu vou no banheiro cagar ninguém quer saber tá? mas a gente diz entendeu como é a coisa? então por isso que muitos brasileiros levam na cabeça o silêncio aumenta o poder e o anjo não gosta se você ficar falando demais o anjo pode desistir porque uma aliança entre você um sacerdote Deus e um anjo o anjo pode desistir de você e você também pode desistir do pacto né? porque tem gente que fica com medo tem que eu faço eu não faço eu vou não vou eu vou não vou não vou não vai não se tá na dúvida fica em casa não mexa com isso se você não tiver determinação tá? é técnicas para lembrar dos sonhos tem como lembrar dos sonhos Jó Wilson dia 6 coloca aí como lembrar tem técnicas né? vou fazer uma ligação ótimo descrição de tudo é é incrível como é que as pessoas dizem vou no banheiro cagar ninguém ninguém quer saber não meu irmão eu vou no centro comprar não sei o que lá não precisa dizer nem que vai pro centro eu vou ali eu vou ali tá? eu vou ali eu tenho um negócio pra resolver eu vou no centro comprar batom pra passar nos beijos e botar perfume no sovaco precisa contar? mas nós conta aí se lasca que anjo não gosta disso e anjo é mal humorado você quer ter o professor anjo se prepara pra levar pra matóra que ele é mal humorado tá? é deixa eu ver mais aqui pastor promessa pra santa é pacto é o que leva Deus e os anjos a rejeitar um voto ah gostei Ana Maria mas que diria o que que leva Deus a rejeitar ou os anjos pronto primeiro uma vontade tem gente que faz sem querer fazer bota só a metade e não vai essas pessoas não tentem nada com Deus tá na briga pastor tá na briga a bíblia diz que a pessoa de caráter é doble não recebe nada do senhor mas é como a onda do mar que vai vai e nunca ultrapassa então o cara que fica na dúvida eu vou ou não vou eu boto ou não boto não vai não porque você não vai conseguir nada na vida você tem que ser destinada eu vou e vou mesmo bom cara eu vou ou não vou eu vou ou não vou eu vou a metade eu não vou tal né por isso que a pessoa que faz um voto e quebra geralmente pra fazer o segundo é a maior dificuldade do mundo que os anjos ficam se comunicando ela fez fez só a metade depois desistiu depois voltou de novo não tem gente assim tem gente que vai e se assusta tem gente que faz um voto acontece um bocado de coisa que acontece tá gente os demônios atacam coisa se quebra quem faz um voto no primeiro ano acontece um bocado de coisa aí você assusta não quero fazer mais um voto não tudo bem ninguém é prisão não desfaz agora quando for fazer de novo não funciona mais não né depende também né nem é quente nem é frio se o cara não gosta de voto diz assim eu sou um teólogo a confusão da baixa da égua e pronto fala até com a boca a bússia assim porque eu não acredito nessas coisas eu vou ir no nível pra seriedade eu tenho um carro zero mas eu não acredito na pra seriedade ah é pronto fica assim fica não tem problema não mas você fica eu vou ou não vou eu vou soltar metade e se assusta o cara ligou e disse pastor eu fiz o voto até cair um negócio eu sonhei com não sei o que lá e na minha cama calma que você não fez o voto deixa os anjos brigar um anjo tá brigando com o outro anjo calma deixa ele se acertar ai calma tá entendendo ele vai ter que desarrumar a casa pra arrumar de novo então não se assusta não eu já fiz voto que demônio apareceu pra mulher brigando com ela depois apareceu pra mim dizendo que ela era dele homens também né homens também o cara fez o voto comigo o demônio vem na minha casa ele é meu ele é de Jesus Cristo e o voto comigo no centro e a ex-mulher brigando e a confusão danada e ele vai pra pastor de calma pra gente arrumar a casa vai ter que desarrumar deixa o anjo trabalhar e o anjo arrumou tudinho ele ficou firme ó ficou firme mas as pessoas que não são firmes por isso que as vezes o caba olha e abandona é as vezes o pastor no caso eu eu olho e pergunto hoje eu vejo o anjo de não e pronto determinado eu lembro porque a pessoa fica eu vou eu vou eu tô doente tem esse remédio aqui de verme ó ah é deu aqui no meu exame lombriga verminoide chapazóide e escaridil ai tem esse remédio aqui a pessoa não quer a solução ela quer que fique só escaridil não aí o que deve fazer abandonar o caso né mas Deus nunca abandona o homem pode abandonar mas Deus nunca abandona não é é então é o seguinte a questão do do voto é o cara é é ou não é o anjo vê isso e Deus vê isso e Deus dá onde requer o que é o requer ele fica vendo qual é do cara tá na briba tá na briba quando Abraão ofereceu o sacrifício a Deus Deus não apareceu não Deus é atrasão Deus não é atrasão Deus queria ver qual era de Abraão vem o zurubu comer o sacrifício de Abraão Abraão pegou um pedaço de pau sai desgraçado sai miserável sai o zurubu sai vem vem com medo da sua cabeça sai sai Deus tava brincando com Abraão Deus tava vendo qual era de Abraão e Deus quer ver qual é a sua porque tem você tem que se policiar tem gente que é que nem a onda do mar faz aquela carreira e volta aí volta aí volta aí volta começa tudo não termina nada começa um curso vai o primeiro dia não vai o outro dia Deus observa isso rapaz e tem e pessoas que contam tudo as hemorroias que tem tudo faz Deus e os anjos rejeitar essa pessoa não é rejeitar pra salvação não porque Deus aceita a gente do jeito que a gente tá cagado é um filho que Deus ama Deus ama você de todo jeito mas questão de voto e pacto é outra coisa tá entendendo eu tô falando de voto e pacto tem gente que gosta de problema e sofrimento tem gente que foca no problema mas não foca na solução né é então preste atenção tá é então se você quer alguma coisa de Deus seja focada aí Abraão ofereceu o sacrifício vinha o Zorubu comer Abraão sentou o carceto no Zorubu aí depois ao virar da tarde já de tardezinha cinco e meia pra seis horas aí é a hora do anjo aí Deus apareceu entendeu aí passou uma luz e aceitou o sacrifício de Deus de Abraão então Abraão queria aí Abraão pegou fez pacto com já tinha feito com Deus pra que fazer pacto com o anjo aí ele fez com Deus e fez com o anjo Abraão venceu os reis de Sodoma e pegou o dismo e deu todo pra Melquisedeque mas pra que todo era só a metade só um pouquinho tá entendendo você faz parte da sua mudança né então se você não não fizer pacto do seu milagre não vai haver milagre né então tem gente que quem não quer quem não quer ou quer ou não quer estuda para pensa tá entendendo hã é aí já ouvi casos assim a mulher faz um pacto pra arrumar o marido e ser feliz aí Deus dá o marido e ela é feliz aí ela começa a prosperar pronto aí ela vai pra uma igreja pronto aí chega lá na igreja o pastor aí ela diz não fiz um pacto no ministério do pastor Joilson pra ser feliz no amor e tal aí o pastor conversa um negócio de Jesus não precisa de pacto não você em vez de fazer o pacto lá com o pastor Joilson com os anjos lá você faz com a nossa igreja dá o dismo aqui pronto aí ela pegou tirou e ficou dando o dismo na igreja mas não tem nada a ver uma coisa com outra tá entendendo não tem uma coisa uma coisa com outra aí começou a haver acontecimentos lâmpada estourar porta bater entendeu é então a questão começou a haver problemas né mas ela né ela não estava ligada nesse outro pastor questão de pacto é o seguinte você se liga a pessoa que você fez o pacto então de repente Israel fez um pacto com Deus e de repente muda para Baal aí Baal lasca Israel Baal é outra coisa entendeu aí quando ela quando Israel volta para Deus Deus favorece né é é então preste atenção o bisavô rasgou praga para a família que faz é o voto quebra praga palavras malditas né e é tão terrível gente só sabe quem passa tá parece que a pessoa tá numa bolha maldita que não sai do lugar as palavras são vivas as palavras são maldições entendeu então o que faz é rejeitar o voto tanto Deus quanto o anjo e outra coisa você desviar do voto por exemplo a pessoa faz o voto aí esquece aí o anjo vem e cobra o anjo vem e cobra na terceira vez ele cobra e não volta mais o pacto está desfeito a pessoa vai na própria força dela se ela tiver força de levar amém mas se não tiver ela vai acabar se perdendo né é então aprendi não abrir a boca não conto mais o pessoal conta demais aí quando ela ligou pra mim aí eu disse vai lá pra esse pastor e peça pra ela tirar pra tirar esse negócio que está havendo não o pacto não tem nada a ver com a igreja ou você fica lá ou fica cá ou você faz o pacto aqui e fica lá não tem problema não aí ela voltou voltou tudo ao normal mas existe uma tendência na gente de esquecer porque a gente se envolve com a bênção e esquece entendeu a pessoa faz um pacto pra Deus abençoar a empresa qual é o pacto eu vou dar dez cestas básicas uma vez por ano a empresa começa a bombar e toda empresa tem problema e a gente ali consegue cular e o cara aí passa um mês passa dois passa três passa um ano passa dois ah eu fiz mas você dá a gente mesmo aí o que acontece a força sai não é que Deus vai punir a pessoa não é porque ele vai entender ele não quer o pacto mais entendeu como é a coisa é julgado a revelia julgamento a revelia um mês não foi dois meses não foi três meses não foi um ano não foi dois anos não foi então não vai mais entendeu Deus o mais interessado em abençoar é Deus o pacto é uma aliança tem que ser renovada por isso que Deus criou o sexo Deus podia ter feito a gente sem sexo mas o sexo é uma renovação de aliança meu bem querer meu encanto então é por isso que o ser humano faz sexo constantemente né pra que há uma renovação de sentimentos e de aliança entendeu é então o outro motivo de Deus rejeitar o pacto nem aceitar é quando é uma coisa errada por exemplo pra matar alguém pra roubar a mulher de alguém o homem de alguém pra fazer o mal os pactos de Deus não fazem mal a não ser que alguém queira fazer mal alguém protegido pelo pacto aí o pacto responde a bíblia chega a dizer apodreça o olho dentro da orla quem se levantar contra Israel então por que ele devolve e devolve multiplicado né é a outra coisa é se gloriar a pessoa faz um pacto com Deus e conseguiu as coisas fica na tua mas tem gente que faz um pacto uma mulher não consegue um homem isso é um fato real né então ela faz um pacto com Deus quebra uma maldição que era um jacaré misturado com cachorro se apresentava pra ela e então ela consegue um homem aí então ela começa há 10 anos que o homem não pegava ela ela começa o homem pegar ela e ela sentia a gogó a gogó a gostosa entendeu ela começou a sentir que a bunda dela era a mais linda do mundo e começou a fazer ciúmes ao homem então ela ela não perdeu não graças a Deus e nem deve perder porque é inútil o pastor torcer pra alguém perder um pacto a gente tem que fazer um pacto e o pacto tem que dar certo e a pessoa tem que ser feliz é a mesma coisa de um médico que opera uma pessoa ele quer que a pessoa fique boa não há nem em sua consciência um médico que opere uma pessoa e queira que a pessoa fique doente né então é ela teve que ser corrigida né aí mulher tu não é tão gostosa assim não que tu passou 10 anos sem dar um beijo no homem ninguém te queria não ah pastor a minha bunda meus peitos ela tá se sentindo o máximo porque ela não tinha agora ela tem ela tá se sentindo o máximo entendeu sim glória a Deus mas ela tá subindo muito então isso pode fazer comprometer o pacto é o cara que não ganhava nenhum centavo passou a ganhar e agora acha que é a sabedoria dele porque eu sou sabedo porque eu sou um gostoso aí isso pode reter a força do pacto até anular depende do grau né do do pré-potência da pessoa tá é então a questão de você tá só né então você ora Deus dá um marido agora quando você chegar um marido ai eu sou uma gostosa eu sou tão linda maravilha assim a mente seja gostoso mas não se gloriei não tá é se gloriei não a pessoa não consegue nada na vida aí um pacto consegue aí fica dando um onde gostoso é é perigoso né é mas acontece muito ah essa irmã meu amigo ela chegou pra Alcione e disse eu adoro fazer ciúma meu esposo ele gosta muito da minha bunda ele acha que todo mundo tá olhando pra minha bunda 10 anos ninguém olhava pra bunda dela mas é aquela como ela tá usando agora o amor né é o amor que mexe na vida da gente deixando assim aí o santo falou olha tu tá errado fazer ciúma homem tu tá errada homem é um bicho né olha engraçado uma mulher mais nova dando conselho a uma mulher mais velha né aí ela disse eu adoro ver a cara dele aí eu rebolo assim uuu uuu ela tá sentindo tá glória a Deus né que ela tá se sentindo né mas não se glorie muito não se segura mulher oxe oxe se segura entendeu nunca usou o chevette agora que tá usando o chevette aí tá achando que o chevette virou uma picape foi é mas é um ser humano é assim mesmo Deus vê né mas isso pode comprometer e outra coisa é falar demais falar demais é o que mais e desistir tem gente que desiste tem que falar o voto hoje amanhã desiste é manda rasgar a carta e tudo recebe alguma coisa de Deus não quem desiste fácil não tem nada na vida né já vi mulher desistir de voto que pediu um homem a Deus já vi um homem muito grande pastor mas ele é um cavalo após tivesse pedido um japonês ao senhor bem baixinho assim de um metro e meio ai pastor eu pedi mas ele veio muito ajumentado e foi ai pronto glória a Deus aproveita né querendo catucar a onça com varacuta viajou na maionese é então e a gente conversa demais olha eu fiz um voto aí o voto fez assim aí o voto fez aí o pastor pediu pra eu o meu cabelo aí disse o que lá aí disse o que lá aí você sabe o seguinte cada caso é um caso aí chega um pastor e diz não é bem assim é assado aí o outro fala na minha igreja não se faz desse jeito é desse jeito aí o outro diz isso é macumba aí o outro diz esse cara é um macumbeiro aí o outro diz após pro outro você não sabe o que quer na vida aí acaba perdendo entendeu ela tá se achando a raída da cocada preta tá é aquele negócio nunca usou o cheveto é quando tá usando o cheveto aí pensa que o cheveto é uma é uma Hilux 4x4 aí então perdi perdão a Deus pelo meu pecado senti que fui perdoada mas fui pesquisar no meu pecado tinha perdão se foi perdoado falei sei que Jesus me perdoa mesmo isso é blasfêmia contra o Espírito Santo todo mundo já falou besteira na vida né tu fala a gente fala às vezes a gente fala uma merda Deus Deus não é doido não Ele tá pra perdoar você mas tem cuidado que isso dá muito problema ver se tá faltando vitaminas fica repetindo na cabeça que a pessoa tá pecado 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 aí a pessoa blá 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 todo mundo já falou besteira eu já falei tanta besteira quando eu não era crente né então por exemplo aí o anjo pede uma coisa particular pra quem faz voto com Deus acaba o anjo pedindo uma coisa particular aí a pessoa mas mulher o anjo mas mulher os outros não vão compreender tá é então você tem que ter cuidado muito o anjo vai dizer sabe uma coisa fica na tua se vira tá entendendo como é a coisa é e tem gente que é vampiro sabe eu conheci pessoas que falavam poesias tão bonito aí olha Deus me deu o dono de poesia aí o primo dele foi eita ele parou de poesia e conheço também pessoas que eram ótimo em matemática aí ficava dizendo eu sou ótimo em matemática eu sou um gostoso em matemática eu sou um sei o que lá de matemática já era matemática né é e não prometa nada porque tanto anjos como pessoas assim você pode dizer alguma coisa mas evite prometer porque as pessoas ficam esperando preste atenção é há 40 anos atrás preste atenção como as pessoas se lembram uma menina chegou pra mim eu chamo ela de Sônia que eu não me lembro o nome dela por causa de um sonho um sonho de comer eu era bom de matemática na época muito bom de matemática e ela era péssima em matemática então ela disse pra mim se você me ensinar eu passar na prova eu lhe dou um sonho que a mãe dela fazia um sonho sonho é um pãozinho com açúcar quem conhece sonho aí eu disse tá certo eu ensino pra você aí dei aula pra ela mais de uma semana pra ela pra prova e na prova eu ainda passei cola pra ela foi quando teve a prova eu era muito bom de matemática aí a professora vacilou aí ela disse e o C e o C é a letra 3 e o B e o B é a letra 4 eu passei cola pra ela né e ela disse que ia me dar um sonho olha que um sonho hoje eu compro um sonho né dos melhores que tiver na cidade mas essa mulher nunca me deu o sonho dela foi aí quando ela passou passou de ano aí tem as férias de final de ano né aí eu disse o sonho ela disse eu vou dar só que ela não veio mais porque ela ela era pobre ela vendia sonho que a mãe fazia eu queria um sonho só né era sonho de goiaba era exatamente de goiaba eu boto o nome dela sonha que eu não me lembro o nome dela isso faz 40 anos aí eu esperei ó dezembro férias de dezembro janeiro aí começou as aulas em janeiro na mesma classe de aula e eu e aí meu sonho ela disse aí eu vou dar porque eu trouxe 10 sonhos minha mãe mandou vender eu sei qual era o problema dela que a mãe ia dizer eu quero os 10 sonhos né mas ela não tinha prometido o sonho ela podia ter inventado que caiu no chão alguma coisa né é ela não deu o sonho ela não deu o sonho e nem me disse nada ela não deu o sonho ela não deu sim e eu nunca esqueci dessa merda desse sonho acredita eita não nunca 40 anos eu acho que se eu ver ela nem me lembro não me lembro eu já comi sonho de todo tipo nas melhores padarias do nordeste do Brasil mas eu disse mas rapaz aquela menina prometeu o sonho pra mim nunca me deu e quando ela vinha com a beijinha que ela era pobrezinha era bem bonitinha ela era a mulher vermelha era manga rosa manga rosa que era o gosto do sumo era uma jovenzinha de 10 anos e um jovenzinho de 9 olha olha só mas ela nunca me deu o sonho porque ela me deu o sonho eu quero o sonho ai meu Deus do céu eita eu acho que ela nem se lembra desse sonho mais né é os anjos fazem isso tá e mulher e criança também faz isso direto não prometa nada a mulher ela não esquece nunca ela diz não não ligo não olha a cara tu prometeu mas eu nem ligo não ligo não olha a cara nunca esqueci fiquei aguardando até hoje 40 anos se passaram e ela não me deu o sonho ela não me deu o sonho e nem me disse nada ela não deu o sonho ela passou do ano os anjos também são assim então não prometa nada não prometa não e se você prometer compra tá entendendo não é barganha também não mas assim é um acordo tu faz isso e eu faço aquilo é um acordo não é um acordo né aqueles que acham que isso é barganha porque não é porque Abraão fez todo mundo fez não façam vai na tua força é é fiquei aguardando olha né fazem exatamente 40 anos e eu estou falando disso agora quer dizer é uma coisa que não sai da mente da gente nem que a gente queira pique entendeu a merda de um sonho quanto custa um sonho um sonho custa o que dois reais dois cinquenta mas ela eu queria daquele sonho é como desejo de criança quando a criança está na barriga da mãe entendeu eu não ajudei né mas eu não estou cobrando não porque eu devo ter prometido um monte de coisa para muita gente também não cumprido né a gente é falha né mas veja que existe esse treco treco a carne se lembra tudo se lembra é tem certas promessas que não saem da nossa mente é verdade tem certas promessas que não saem da nossa mente e tem as promessas que são maravilhosas está entendendo é e quando se paga você também não esquece aquela menina que disse e aí me dá um chuveirinho na fogueira de São João que eu dou um beijo em tu tu dá mesmo do toma aí ela pronto está entendendo uma besteira né tem certas promessas que não saem da mente meu marido promete demais é é ter cuidado com promessa demais e tem gente que promessa aí tem até um matuto que diz esse aí não paga nem promessa a santo o santo também se lembra viu você não é obrigado a fazer promessa com o santo mas se fez tem que rever essa questão né os anjos são temperamentais são os anjos são temperamentais você pode ver em toda a bíblia anjos não gostam de muito o anjo fala uma vez você não escutou se lasque porque tem gente que você diz olha o céu e a terra foi ali como o céu e a terra foi ali como o céu e a terra foi ali se for com o anjo o anjo diz o céu e a terra foi ali o cara como vai te lascar vai te lascar vai repetindo repetindo o anjo diz mesmo ele fez isso com o pai de João Batista tu vai ser pai eu tu vai ser pai eu após tu vai ficar ser pai vai ficar mudo é deles mesmo é porque eu acho que não é que os anjos são temperamentais aqui a gente tem muito tchutchuca tchutchuca muito tchutchuca é meu irmão me prometeu uma bolsa escolar linda e eu fiquei doente de tanto esperei ele nunca me deu eu tinha nove anos na época e nunca esqueci tá vendo olha Elza tu tá com quantos anos hein Elza Celestino eita ainda tá esperando essa bolsa isso acontece na barriga da mãe que é o desejo do busto da menina é se não der ele nasce com os oitoto é tenho três filhos não pode prometer nada ao caçula que fica cobrando é tem a promessa do dedinho minha filha promessa com o dedinho é aí fica cobrando então a pessoa diz não vamos ver o caso não vamos estudar o caso né é isso deixa o cara doido promessa não feita deixa o cara doido olha pra mim Fábio Paixão olha é a pessoa quando fala promessa e não cumpre é por isso que dá muita raiva de político né é político de vem pra cá minha pó aí que eu vou colocar um centro de recuperação pra você eu vou te ajudar rapaz oxe eu te ajudo rapaz aí o cara ganha meu amigo desaparece aí o cara não consegue falar nem com o babão do babão do babão dele aí ele começa a favorecer todo mundo menos você aí a raiva vem vem ou não vem hã eu tenho 48 anos hoje paixão tá vendo faz o que faz 40 anos que ele prometeu uma bolsa pra você isso no mundo espiritual a gente deve a gente deve lutar porque todo mundo deve a todo mundo mas a gente deve lutar pra não dever nada a ninguém a não ser o amor se você tem uma dívida e você lembra daquela dívida pegou um dinheirinho vai lá tira a metade faz um acordo né Jairus prometeu atende na segunda-feira foi o primeiro ah meu Deus do céu eu tenho que parar com isso ela quer que eu prometo ela atender na segunda-feira mas a gente diz não vou atender aí chega um bocado de gente tá entendendo na segunda não dá pra atender agora não eu não empresto dinheiro pra ninguém porque muita gente não paga é verdade quando se promete e não se cumpre a pessoa fica sem credibilidade é isso aí é eu erro muitas vezes eu fico vou conversar com você três horas da tarde mas a agenda é meia doida mas tem que evitar prometer demais senão fica desacreditado entendeu e as pessoas não esquecem depois que eu fiquei doente de psicologia passei até paralisia do sono você não é doente você é curado tome vitaminas e vamos embora né entendeu agora a gente tem que considerar né porque a gente já prometeu muita coisa muita gente não cumpriu e tem que eu não tenho ela como devedora não né mas que eu me lembro do sonho eu me lembro é é Deus te abençoe tem alguma pergunta sobre pacto hoje foi tudo sobre pacto né é foi sobre pactos então os anjos são assim também gente é os anjos são assim como marcar para falar com o senhor eu não estou dando nenhum telefone mais porque tem um pessoal que eu acompanho e eu não estou dando vencimento a eles não adianta eu dizer eu vou atender você porque não é só você é muita gente então eu vou atendendo no que eu puder eu atendo em nome de Jesus né que eu quero ser útil a Deus e a você eu quero que Deus diga o que você fez com o talento que eu lhe dei aí eu acerro eu fiz tanta coisa aí Deus vai gostar né preste atenção então anjos não fique prometendo coisa anjo a santo se você fez um voto que não deu certo você tem que ver porque não deu não sai fazendo voto doido não tá é um voto com tanto depois não sabe nem quem foi quem atendeu o teu voto né ser fiador é um pacto é vitaminas tome a dieta eu falo sobre vitaminas da mente né eu tomo todas qual o chá que é bom pra verme vai ter que saber fazer pacto né pacto com doce é uma coisa pacto sem doce é outra com carne é uma coisa sem carne é outra é a lei dos pactos é uma coisa muito profunda e que ninguém fala quem sabe né tá que também tem gente que não tem capacidade tem gente que é um incrédulo de vida o cara tinha lombriga se é que você me entende aí tomou remédio de lombriga ficou bom aí foi contar pro outro outros eu tomo nada eu morro mas ainda tomo então morra tá entendendo uma pessoa dessa ela não é digna de saber deixa ela na força dela né tô com dificuldade de cumprir o dia da graça posso mandar uma cesta bátrica pode porque tá tudo né quarentena né é aí cumpre o dia da graça como recuperar um talento perdido eita se dá um tema tão bom viu como recuperar um talento perdido mas na verdade ele não está perdido ele está adormecido dentro de você fala sobre banho com ervas tem gente que faz pacto não cumpre e pouca o nome da outra é braço feio contra o Espírito Santo fará que Jesus me perdoa tem que ver isso viu Gans se enlouqueceu muita gente esse negócio de braço feio contra o Espírito Santo geralmente dá problema mental já tratei de várias pessoas várias eu braço feio 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 calma vamos conversar né quem foi o pastor ou a irmã que nunca falou besteira da igreja de Deus né existe é sei eu dei um prazo para a bênção chegar e ela não chegou eu ainda tenho que cumprir não não cumpra não você deu um prazo para a bênção chegar e você fez o voto e a bênção não chegou então vamos procurar fazer outras coisas né talento adormecido de verdade pra churro do coração eles adormecem mas Deus não tira não as vezes a pessoa quem perde né um relacionamento um namoro um negócio pode adormecer os talentos vamos falar sobre isso bora então o que vocês entenderam sobre pacto vou encerrar agora a tarde eu volto três horas da tarde tá eu volto todas as três horas da tarde eu estou aqui se você quiser saber mais você coloca assim pacto joio de assis aí tem como quebrar como invocar como fazer né você entender o que hoje na palestra sobre pactos e e e alianças porque o objetivo é dois pontos mudar de vida né mas como mudar de vida se a pessoa não muda de mente porque se a pessoa não acreditar ele pode fazer o que fizer não sair do lugar mas se a pessoa acreditar tudo que é feito com fé Deus abençoa tá você é então você peça a Deus sabedoria veja aí no nosso canal escreva sua carta tá escreva sua carta e faça seu voto estamos aqui para em nome de Jesus né ajudar você no que eu souber você tem que sair do lugar e ser feliz tá a vida é passageira mas não precisa ser uma merda não ela é passageira mas ela eu vim para que tenha as vidas e vida com mudança então rasga a bíblia né vou ter que voltar a fita volta a fita mulher para entender quem entendeu o que vocês entenderam escreva aí para mim que eu vou encerrar agora tá ok todas as três horas da tarde estou no ar o endereço para você escrever a carta está aqui embaixo para mim tá vamos sim pastor aprender como acordar o talento é isso aí é um estudo futuro mas tem já um vídeo nosso aí talento talento já é o dia 6 tá quem que aprendeu alguma coisa vai falar agora temos aqui o endereço se você sentir de Deus abençoar o ministério abençoe faça um voto a Deus converse com Deus se acontecer isso eu faço isso eu faço um voto com Deus né e com o pastor Joio de Assis manda sua carta e vamos orar que Deus é o Deus dos milagres né quem prometeu antes cumpra e não cumprir é melhor que não comprometas Wesley Márcio Silva até mais tarde mas também vou rever ainda tenho dúvidas sim vamos para Jerusalém pastor vamos para Jerusalém o melhor lugar eu sou de Sobral que pactos votos devem ser levados a sério pode ter consequências se esquecer de cumprir é e pode mudar sua vida que devemos ser vigilantes sempre entendi que todo pacto atrás de uma missão ser cumprido ainda atrai uma missão a ser cumprida devemos honrar o pacto e ser espiritual envolvido e sempre manter sigilo mantenha sigilo não precisa ninguém saber só em receber uma camisa faltou energia só voltou agora eu tenho alguns votos da igreja para receber bênção e não receber posso jogar fora? pode tem palavra ou prometer algo pronto eu aprendi que eu posso fazer voto até que aconteça ou depois que acontecer olha aí dois tipos de votos gostei Miliane Santana o que prometer desculpa se não cumprir melhor não que se não prometas aprendi a fechar a boca a bíblia mesmo diz isso né meu esposo saiu de casa ele tem nojo isso só me ataca pode ser macumba tá mulher você é linda e jovem isso é às vezes macumba que alguém está fazendo ele tem um nojo danado vamos reagir vamos pacto com o arcanjo Miguel pode ser bom ou errado não quero saber o que vocês aprenderam não faço porque sou muito distraída me calar pois em boca fechada não entra mosquito Beatriz põe contra depois que tudo foi cumprido põe contra depois que tudo foi cumprido se o voto acontecer tem que continuar o voto sim não foi bom né todos nós somos pecadores e só posso chegar a Deus se aceitar Jesus pois Deus é santo e um pecador sem se converter não pode ir até Deus amém tem que se converter todo dia né é é é desse jeito aí mesmo é desse jeito então aqui diz o que faço pastor cadê saiu do lugar opa deixa eu ver mais o que foi que houve aqui travou é tem que discernimento e tudo me ensina a fazer um voto para desfazer macumba então se proteja tá aprendi que não se pode tocar trombeta e sair se gloriando da benção mas gostei demais é Andy Vieira é a pessoa faz um voto para arrumar o marido depois que arruma sair dando uma de gostosa ai eu sou gostosa por isso que eu arrumo um homem é quando temos dúvidas com quem já morreu com a praga dessa dívida quando temos dívida com quem já morreu como pagar essa dívida com os parentes com os parentes de quem já morreu todos nós temos dívida com o jeito que já morreu tem que procurar os parentes sonhei recebendo uma camisa quer fazer para quebrar a praga do bisavô um voto aprendi que o perdão e a conversão em Cristo diária amém manter sigilo total amém vigilância discernimento sabedoria amém amém e amém e amém gente Deus vos abençoe Deus vos guarde tudo de boa na vida de vocês em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo eu quero convidar você para acreditar na benção se você não fez um voto ainda faça uma carta e o que você quer eu quero isso faça uma carta com sua letra com a caneta virgem faça um voto a Deus para vender sua casa para conseguir um trabalho um marido alguma coisa que você queira agora pense bem e faça com muita fé que Deus é o mesmo ontem e hoje e eternamente e Ele quer que você se dê bem quando fazemos voto e conquistamos na verdade a capacidade não é nossa e sim de Deus a campanha é diferente do voto é a campanha é diferente do voto a campanha é a seguinte vou fazer uma campanha para casar todo mundo orando para casar todo mundo falando sobre casamento tal é uma campanha voto é eu faço um voto para me casar com um toton ou um homem você não liga em toton você liga em um homem que Deus pode dar um melhor do que em toton ok muito obrigado e muita paz e muita luz no teu caminho em nome de Jesus amém